Abre aqui essa lâmpada aqui, ó Não é porque minha imagina ficou com a linha Tá ali a imagem pra vocês, né? Tá o livro, tá bom Todo jeito que ele passa aqui Eu dou risada Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um 1615 Papo com meus amigos Papo de, como o Cassiano falou, resenha A gente vai bater esse papo E acho que vai ser muito instrutivo Se você tiver com a gente aqui, por favor Se inscreva no canal Compartilha a mensagem Pra chegar mais a mais pessoas E eu tô muito grande Tô muito diferente de vocês Por quê? Você é maior que a gente, mano Sua cadeira é maior Você é maior, eu acho que é Verdade, acho que essa cadeira aí tá pequena Muito obrigado por aceitar o convite Por passar a cidade aí atrás de... Por estar com a gente Pô, muito obrigado, Cassiano Muito obrigado, Willi Você que é o primeiro bate-papo do Willi Na rede social Então a gente tirou ele da caverna pra estar aqui Literalmente E então... Já já eu volto Então é com você, mano Se apresenta aí Bom, me chamo Willi Eu tenho 32 anos Sou advogado Você é advogado? Recentemente eu consegui essa vitória Mas eu já tô na luta aí faz... Desde 2014 Já vão fazer 10 anos Do início da faculdade Tempo de experiência profissional e tal E... Bom, nesse instante O que eu posso dizer é isso Pra me apresentar é basicamente isso E tu, Cassiano? Bom, sou o Cassiano Um homem da Zona Leste de São Paulo Tenho o privilégio de ter um pai universitário Que graças a Deus conseguiu me instruir bastante Né? Hoje eu sou advogado A gente tem uma parceria muito forte entre eu e Willi Né? E mais alguns colegas que nunca puderam comparecer hoje A gente tem uma... Uma gama voltada, né? Pra... Pra atender pessoas... Com necessidades, né? E difícil acesso à justiça O Willi é um... Advogado fantástico nesse quesito Que me ensina muito A gente troca bastante Estamos aí Um advogado na luta, na batalha Que pensou em ter o glamour da advocacia Mas... Como todo mundo Vive lutando um dia de cada vez Acho que é isso Cristão, e o que vocês estão achando de estar aqui batendo esse papo? Normalmente sexta-feira Tipo, tá tranquilo? Cara, eu tô... Como você disse Eu saio pouco da caverna Assim, pra... Na verdade, só quando eu tenho compromissos profissionais Ou voltados a alguma questão social Que eu costumo participar É... Mas eu não... Não sou um cara muito de festa Ah, mas pra trilha também você sai, né? É, pra trilha eu já fiz muita trilha, né? Agora eu tô um pouco parado Mas eu vou voltar Vou voltar logo mais Trilha é... Uma ótima descoberta na minha vida Cara, bate papo e bom, né, Rafa? E você chama, eu tenho que vir, né? Não sei porquê Invento moda Invento moda Mas vem Tava lá na Vila Carrão Sai correndo, atravessar a cidade Por conta do Rafa Willy Obrigado, viu? Muito obrigado, amigos Vocês são bem amigos Cara, a ideia aqui era ter mais pessoas Era ter um time todo, né? O Alan, o Denis, a Naira Só que eles não quiseram vir Porque... Não, eu não sei Cada um teve sua particularidade, né? Não sei se não quiseram ou se não puderam, né? Aí é uma outra situação Qual que foi a desculpa da galera? Porra, parece ser curioso, cara É um problema pessoal, cara Exatamente Eu não entro nesse contexto Privacidade de idade, claro Não pode Não pode, acabou Pra mim tá tudo bem Eu não tenho porquê brigar Cara, Willy, conta pra galera mais ou menos Como que foi a sua trajetória até a sua aldeia Quantas vezes você prestou Acho que é importante a galera saber quem você é Eu perdi a conta Cara, eu acho que seria até legal, Rafa Desculpa te cortar aí Mas o Willy contar a vida dele mesmo, cara Porque ele é um... Pra mim, por exemplo É um moleque muito diferenciado Ele tem uma história de vida fantástica Eu acredito que a história dele Vai chegar em muitas pessoas E acho que merece ser ouvida E escutada por muita gente Eita Bom É que da vida é... Muita coisa passou Mas vamos lá Desde o começo, cara Uma das coisas que marcaram da minha vida Acho isso importante Se você se te confortava, claro Não, claro Claro A gente tem essa liberdade de amizade pra isso Pra te pedir isso Sim, sim, claro Eu nasci e cresci em Suzano Né? É... Eu fui criado Junto da minha mãe e a minha avó Né? Depois de um tempo a minha mãe Ela teve outro relacionamento E eu acabei ficando com a minha avó Então Até a adolescência, assim Até a fase adulta, na verdade Eu sempre morei com a minha avó É... Fui criado na... Como ordenação religiosa, assim Dentro da igreja católica, né? Junto com a minha avó Talvez por isso eu tenha esse viés De querer apoiar as questões sociais E sempre, né? Tá do lado do mais fraco ali Em alguns momentos Desculpa É... Aí, assim É... Coisas que marcaram na minha vida, né? Nessa questão Eu tive uma infância comum Como qualquer outra criança Que nasci de periferia E... Quando eu tinha 16 anos Mais ou menos Acho que 16 pra 17 anos Eu sofri um acidente de moto Junto com um amigo meu Eu acabei É... Sofrendo um trauma de plexo Eu perdi o movimento do braço esquerdo E... A partir daí É como minha avó fala Que eu nasci de novo Enfim Começou uma outra... Uma outra luta Com... Com outras... É... Singularidades Com outras coisas Que eu não imaginava Que eu ia enfrentar E... Bom... Adolescência Não... Não sei como dizer isso Adolescência é rebelde Muito rebelde Mas... É... Até a gente aprender E... Avançar É... E assim... Até eu chegar no curso de Direito Eu trabalhei em algumas outras coisas Eu trabalhei na... Na... Guarulhos Né... No... No Rio Negro Trabalhei também em obra de construção civil Né... Então eu trabalhei na Galvão Engenharia Não sei se... Pode falar... Trabalhei na Galvão Engenharia Na UAS Na Conterne E... Antes de eu iniciar esse trabalho Na verdade Na escola Eu tinha... Bom... Eu era muito brincalhão Na sala de aula Então eu tinha... Tive um professor Que... Que cuidou ali Que... Que teve o trabalho de falar Que eu deveria fazer direito E isso eu com 16 anos Não tinha essa... Não tinha perspectiva nenhuma de nada Na verdade né... Não só da faculdade Não pensava o que seria do futuro Digamos assim E aí... Depois que eu sofri o acidente Eu... Fui na escola Mas eu... Acabei parando de estudar E fui trabalhar E fui trabalhar na construção civil Só que... Engenharia Por exemplo Que é algo que estava mais próximo ali De uma universidade Naquele momento Era algo que não era pra mim Que eu não... Não me sentia à vontade Em... Em fazer e tal E aí o tempo foi passando Aí em 2013 Eu voltei pra escola É... Porque eu tinha parado de estudar E aí foi o ano que o meu avô faleceu E quando o meu avô faleceu Eu... Tipo... Eu pensei que eu tinha que ir pra algum lugar Que eu tinha que fazer alguma coisa E aí eu lembrei lá atrás Daquele professor Que... Que me incentivou naquele momento A falar que eu devia fazer direito e tal E... E eu pensei Pô... Eu gosto de escrever né... Leio na medida do possível Então acho que é um caminho E aí eu iniciei a faculdade E aí as coisas no âmbito profissional Foram acontecendo assim De maneira... É muito harmônica Né... Eu entrei na... Na universidade Acho que no começo de 2014 Em fevereiro Eu consegui um emprego Num escritório De office boy Num grande escritório de São Paulo Num grande escritório de São Paulo Inclusive Não vou falar teu nome aqui Porque... É brincadeira É... Não é brincadeira não A gente não vai falar mesmo Tô brincando mas é sério É... Aí eu entrei no... No escritório né... Como office boy E ali eu... Eu acho que Do topo da cadeia alimentar Eu fui aprendendo o ofício Do escritório de advocacia Né... Então eu... Eu fazia pagamento de guias processuais É... Ia cartório Fazia protocolo E fui caminhando nessa... Nessa... Nessa questão E aí acho que passou um tempo Eu trabalhando no escritório Eu... Eu já tava estudando Fazia acho que um ano e meio mais ou menos E aí eu... Assim... Não tinha mais pra onde eu ir né... De office boy Na expedição E eu pensei... Pô... Eu quero aprender outra coisa E aí eu pedi lá pra... Pra... Se alguém podia me mudar de equipe Fiz entrevista Aí me passaram lá pro apoio né... No administrativo Aí eu fui aprendendo A parte administrativa De um escritório jurídico Questão de cadastro É... Como funcionava a questão de diligência Relatório né... Relatório Coisas nesse sentido E eu caminhei bastante lá... É... Pode falar... Eu conheci o Rafa lá né... Foi nosso... Nosso... Já falei... Agora já foi... Então... Aí conheci o Rafa O Rafa foi me dando as oportunidades de... De... De aprender né... Com o que a gente tinha ali no escritório E... E depois passado um tempo Eu passei pro... Pro jurídico efetivamente Aí... Cara... Aí fui aprender o ofício do advogado Cara... Você tá muito... Muito... É a primeira vez que você faz isso né... Então... Na verdade sim... Eu não... Eu não... É porque eu tô falando... Só eu tô falando né... A gente não tá... Não... O diálogo... Só contando né... Ele tava terminando a história E você acabou com o crime dele... Exatamente... Tinha acabado de chegar no jurídico Aonde começou toda a problemática... Ele passou 20 minutos e não teve um corte... Lógico que teve um corte cara... O cara teve sofrer um acidente... Perdeu a mão do cara advogado... Exatamente... Perdeu o movimento da mão do cara advogado... Você não tá acompanhando... Beleza legal... Acabou o podcast... Obrigado gente... Valeu galera... Mano... Continua falando... É... Eu queria falar sobre o... A pegada aí do... O que eu fazia com você... Quando a gente caminhava... Não... Ele mandava te descer até a Avenida dos Estados Unidos... Lá embaixo... Exatamente... Então... Quando eu trabalhei no apoio... Eu fazia diligência no fórum... Para fazer cópia de processo físico... Então tinha que tirar foto de processo e tal... Então... Assim... Como eu mexo... Tenho movimentação numa mão só... Eu tinha muita dificuldade para fazer isso... Mas eu nunca... Nunca me neguei a fazer... Até porque eu achava que... Eu tinha que passar por aquilo... Para poder aprender o ofício que eu estava disposto ali a realizar... E... Enfim... Era isso... Eu ia... Passava meus dias no fórum... Na maioria dos dias... Na semana... Eu... Um dia... Um dia sim... Um dia não... Eu passava ali no João Mendes... Fazendo cópia a tarde inteira... Só para invadir aqui... O Rafa... Nesse escritório de advocacia que a gente mencionou... Ele foi o nosso chefe... Sim... Na minha transição de final de... Naquela fase pré-OB... Eu fiz a entrevista nesse escritório na quinta... Na terça-feira saiu o meu resultado... E eu comecei a trabalhar nesse escritório na outra quinta... Então eu peguei o limbo de bacharel para advogado... Nesse escritório... Quase que eu falo o nome agora... Tem que ver... Na ponta língua... E o Rafa... Ele era doidão, cara... A gente saia para almoçar... Ele queria dar um rolê andando, sabe? Então antes de trabalhar na Paulista... Ele fazia a gente descer... Até os jardins, cara... Mas não os jardins aqui não... É até o Brasil lá embaixo, velho... E subir... Descer é tranquilo, maneiro... Bacana, legal... E para subir... O gordinho suau a gente teria gravado... É, mas ele tirava andando... Porque ele estava atleta naquela época... É... Naquela época ele estava mais em forma, né, pô? Está mais bonito agora, eu acho, Rafa... Para... 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 São os filósofos que eles... Andavam para ter um raciocínio sobre alguma coisa... E aí quando você libera a Endorfinha... Eu sei... Quando você libera alguns harmonios... Você acaba tendo um raciocínio do melhor das coisas... Você é um gênio! Por isso que você era o chefe, eu não. Por isso que você era o chefe, eu não. Porque você sabe mais do que eu. Só que é o seguinte, eu sou obeso, cara. E você fazer um gordinho... Eu tava um pouquinho mal naquela época. E você fazer um gordinho andar depois de comer uma feijoada, não é legal. Nossa, graba, hein? Pô, meu velho, era suado, cara. Só que eu andei bastante ali também com ele, não posso falar muito. Eu já almoçava às vezes juntos, cara, loucão, mano. Mas foi muito bom, era muito bacana, legal. Foi um tempo maneiro, foi um tempo maneiro. Cara, a ideia aqui é... O porquê eu faço isso daqui, meu? Eu acho que agora a gente tá tendo um retorno financeiro, mas não era o objetivo. O objetivo é o retorno, é o propósito disso. O propósito é a gente levar uma mensagem pra todas as pessoas de esperança. E o papo com vocês hoje, um papo totalmente descontraído, é pra mostrar pras pessoas que têm algum tipo de dificuldade que existem pessoas que têm sucesso, que conquistam os objetivos dela. Independente da origem, independente do que a gente passou, vocês conquistaram, mano. A gente conquistou. E tem muito mais pra conquistar, mano. E uma coisa que eu acho extremamente importante é que a gente seja grato e que a gente nunca abandone os outros, mano. Tipo, o que você fez com o Willi, que eu acho que é extremamente fantástico, poucas pessoas fazem, o Willi tá fazendo com o Alan. Eu acho que quando você estende a mão e esse ciclo vai... Então, bem papo religioso, né? Bem papo de coach, né, mano? Ah, você sempre foi, né? Ah, cara, enfim... Não posso falar, né? Você é prolixo, né, Rafa? Vamos ser sinceros. Caramba! Ah, mas tudo bem. Mas já deu um corte, já deu um corte. Já deu um corte? Ó, vamos fazer de novo. Não, cara, mas assim, Rafa, acho que assim, a gente... Eu aprendi assim, né? Eu acho que... Então, eu conheci o Willi, eu tinha acabado de pegar o meu OV. Então, a gente foi trocando em muita informação. É, quando eu entrei naquele escritório... Ah, é verdade, é verdade. Naquele escritório. Naquele escritório. Que não quiseram me promover. Aquele que não pode ser pronunciado. Exatamente. Que não deixaram ser advogado lá. Justamente. Mas por quê? E ainda me rebaixaram, ainda me rebaixaram, hein? Me colocaram no protocolo, lembra disso aí? Ainda me rebaixaram. Nossa, verdade. Ainda esqueci desse detalhe aí, cara. Ainda me rebaixaram. E você falava inglês fluente, não falava? Nunca falei inglês fluente. Mas eu tinha falado que falava. Eu tinha a minha extensão, não. Você não falou que falava, não. Na vaga eu não precisava, era assistente. Não, não, porque a gente tava pegando um cliente... Não, o Facebook não. Inclusive, esse escritório, antes de falar que eu tinha que trabalhar com cliente, tinha que escrever em inglês. Eu ficava com o Google Tradutor. Todo mundo tinha. Todo mundo. Climals, cramals. Passei meses apanhando do Google Tradutor. Não, não, não era isso, não. Foi legal, foi legal. Foi maneiro. Mas foi maneiro, cara. E com tudo isso foi maneiro. Então... Só pra frisar, se alguém processar o podcast, eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom, pessoal? Mas por quê? Tô zoando. A gente não falou nada de ninguém. É, tudo bem. Então, tudo bem. Mas aí o Willi, o que aconteceu? Aí o Willi, cara, depois de um tempo de trampo, a gente começou a andar um pouco mais perto, assim, tal. E quando eu saí de lá, eu acabei andando mais com o Willi do que quando eu tava lá, propriamente dito. Verdade, verdade. Porque a gente ia almoçar direto junto, um, dois, três, tal. E ele já tava naquela hora de, pô, terminando a facul, tal. E a gente que faz direito, que já fez direito, sempre tem que incentivar as pessoas. Porque, cara, só quem viveu sabe o que é você chegar na reta final com o TCC, com a pressão da OAB, com tudo. Por quê? Você acaba uma faculdade de direito, você não é nada, cara. Nossa, é bacharel. Mas bacharel é o quê? Tá num limbo ali, né? O médico acaba a faculdade de medicina, ele é o quê? Médico. Não, pô, ele tem que fazer... Ah, Rafael, pelo amor de Deus, Rafael, vamos lá. Não, não, é que tem essa treta, né? Os médicos e os advogados, mas... Ah, entenda, entenda o comentário. Não tô falando que, mano, medicina é um curso extremamente diferente. Mais gastante que o direito, só que assim, o médico, após todo o ciclo dele universitário, com a residência, ele é médico. O engenheiro, após a faculdade de engenharia, ele é o quê? Engenheiro ou não? Motorista de Uber. Também tem bastante. Advogado também tá lá. O dentista é o quê? Terminou o donto, ele vira dentista. Agora o advogado, não. Se ele não passar na ordem, ele não é nada. A ordem, ela é uma máfia que precisa ganhar dinheiro, porque tem muito advogado. Eu não posso falar mal da categoria da classe. Eu não consigo. É antiético. Eu até vi a ordem de uma forma mais complicada. Mas existem algumas questões da ordem que é o seguinte. Eu acho assim, eu sou do ponto que a faculdade tinha que ser avaliada e não advogado. Se ele teve condições de se formar na universidade, ele teve condições de ser advogado. Até porque, na minha opinião, a ordem é um exame que te faz decorar uma matéria. Você não fica mais advogado ou menos advogado por passar no exame da ordem ou não. Porque uma pessoa se estudar, com um pouco de conhecimento, ela vai passar. Mas eu acho que assim, na realidade... Você defende o exame da ordem mesmo? Não é que eu defendo, cara. Não é que eu defendo, porque eu sofri bastante. A Aline, minha esposa está de prova. Quantas vezes eu cheguei e olhei o resultado e não passei, cara. A minha esposa está de prova. Então, pô, quantas vezes eu cheguei chateado, ia dormir, chorando lá, pensando, pô, não consegui e tal. É uma tortura que eu acho desnecessária com a pessoa ali, entendeu? E sabe que uma coisa... Pode falar. Não, pode concluir. Sabe que uma coisa muito louca, mano? Quando ele... A última vez que ele fez a prova, ele falou... Ele, tipo, estava no pico de se matar, mano. Não, quis se matar, cara. Não vou exagerar. As mensagens dele eram... Eu estava no chateado, estava nervoso. A última. Ele falou, mano, eu não passei, estou extremamente triste, mas eu não vou conseguir mais. Falei, irmão, é só mais uma... E eu tentando... Não, na verdade, no dia... E foi lógico, foi a que ele passou, que ele conquistou o... Eu deviai dois anos para passar, cara. E eu lembro quando ele me contou que passou, foi sensacional, cara. Ele advoga muito antes de ter advogado. Graças a você. Graças a você não, mas... Graças a gente, não. A gente se ajudando, a gente construiu isso. Porque, meu, a gente construiu essa parceria foi muito... A questão de escrever mesmo, assim, de aprender a escrever. De ver de tudo um pouco. Se não fosse o castiano, eu não teria tido a oportunidade. Porque você está num escritório que é uma advocacia de massa, as coisas são bem... A mesma coisa ali. Não vou dizer que é copia e cola. Brincadeira. Mas é muito a mesma coisa. É repetitivo. Exatamente. É repetitivo. E, às vezes, acaba canalizando. Tipo, ah, tal assunto vai ser para fulano. Tal assunto vai ser para ciclano. Então, você acaba fazendo sempre a mesma coisa, né? Então, assim, de aprender a desenvolver de uma outra forma, se não fosse a ajuda que o Cassiano me deu em todo esse tempo, eu não tinha conseguido. Puxa a saca. Não, puxa a saca não. Inclusive, agora, eu acho que não tem por que não falar. Eu fiz inscrição na defensoria pública para poder pegar caso. E, assim, vai vir de tudo. Vim de tudo. E eu me sinto preparado para receber qualquer caso e poder escrever. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, mano. A profissão de vocês hoje é obsoleta, né? Porque o GPT... Olha, eu escrevo minhas petições. Eu falo para ele. Eu falo para o Will. Sai daí. Vamos otimizar esse mecanismo? Não, para. Para que você não me enrola. Não, para, 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 para. Acabei de chegar no topo. Para, para, para. O cara quer tirar o... Para, para, para. Esquece assim. É o Rafael. Não dá certo. Para, para. Não dá certo. No topo, assim, modo de dizer. Mas eu acabei de conquistar a oportunidade. O cara quer que eu passe para o computador. Não dá, cara. Não dá, cara. Conversa com o robô, o robô cria os fatos, sim. Eu também não concordo. Pode até criar uma tese de direito lá. Daqui a pouco eu não duvido. E tal. Mas... Mas, assim, o cara... O robô relatar os fatos, eu acho que realmente... Não, se você tem um nicho de mercado engessado, você tem. Vários programas que te deram a petição. Exatamente. Ok. Você tem que... Só que vem arrematando. Já trabalhei em escritórios que se utilizam isso. Como um judiciário que você colocou a hashtag na petição e sai lá até... Só que... Para chegar no nível a ponto de ser 100% confiável no sistema desse... E eu, Cassiano, ainda não vejo que estamos nesse momento. Pode ser que daqui a uns anos... Eu não confio na que eu escrevo. Eu vou confiar na que eu escrevo. Cara, eu... Eu tenho que ler três vezes o que eu escrevi. Essa semana eu tinha que fazer uma petição e... Ixi, moeu a pizza, hein? Essa semana eu tive que fazer uma petição, cara. E eu... Dei uma empacada. Sabe quando você impacta? Sim, sim, sim. Mano, a petição é chata. Já tinha tomado três litros de café. Batei na cabeça, na parede e tal. Demorei tudo. Beleza. Bacana, legal. Aí eu falei... Mano, liguei. Liguei para o... Tem um grupo de advogados, né? No celular e tal. Mandei mensagem no grupo. Uma colega me ligou. O pessoal da faculdade lá. Lá de Mogi. Ô, e aí? Beleza, cacero? Tudo bem? Como você está, Rafa? Pô, Mari, tudo bem. E você? Tô legal. Ah, meu. Tô com meus filhos aqui. Não consegui escrever. Vamos conversar por aqui. Falei, putz, Mari. Precisava disso, cara. O seu pai é qual? Meu? A Tuxon. Ah, é. A Tuxon presenta aqui, senhor. Chegou! Se eu falar, eu vi a história. Aí, cara. A Tuxon, aquela Tuxon lá? Ah, é. Ah, maneiro. Então, cara. Aí, o que aconteceu? Nós ficamos batendo um papo, batendo um papo, batendo um papo, mano. Eu, meu ponto de vista, ela falando tal, tal, pô. Falei, pô, Mari, que bom, mano. O bagulho já deu uma... Porque, mano, depois que você assina o protocolo, coloca e envia, esquece, velho. Sua cabeça vai longe. Já foi. Já está no processo. Então, às vezes, esse processo de você bater papo, de escrever, de você conseguir chegar no lugar, naquilo que você quer falar, meu, não tem preço. Eu acho que isso o robô ainda não consegue fazer. umas razões finais. Como o robô vai fazer umas razões finais? Meu Deus, meu Deus. Pode fazer. Pode se fazer. Não, assim, até concordo. Mas eu acho difícil. Eu posso fazer. Mas, assim, a questão de confiar. Isso porque a gente é, agora, de uma geração que tem mais acesso à tecnologia e tal. E é muito mais fácil no nosso tempo do que na época dos 20 anos atrás. Exatamente. Eu vou contar pra vocês como faz? Não, não quero saber isso. Você fala assim pro cara, simule e aí você narra os fatos. Ele faz uma coisa que ninguém faz. Pode fazer o teste, mano. Faço contrato? Fazer o contrato é simples. Mas você pede pra simule os fatos, X, Y, Z. Eu não confio nisso, não quero fazer isso. Eu também não... Eu posso estar sendo um cara arcaico e tal, mas eu também prefiro eu escrever, cara. Não seremos resistência. É como eu disse. Advogados escreverão petições. Advogados, imagina um robô. Apesar que, assim, vai ter uma revisão e tal. Beleza, mas ainda assim, eu não... Se você contrata uma pessoa fazer um serviço e você tem que revisar, qual a importância de contratar a pessoa? Faz você logo o serviço. Exatamente. Fica a dica aí, pum, troca o assunto. Pegou o corte? A água é o bem essencial? Sim. Ela pode ser cortada por uma dívida? Não, não. O quê? Na verdade, assim, depende de quem faz o corte. Sério, você quer entrar nessa questão? E por quê? Por quê? Caramba, velho. Por quê? Mas tem muita gente... Não pode falar a empresa. Por quê? Não, tu falou... Mas sério mesmo? Você acha que não pode cortar a água? Não deve. Porque é o bem essencial. Bem essencial. Certo. Será que teria que ser custeada? Hã? Teria que ser custeada pelos nossos governantes, certo? O Código Civil, ele obriga o Estado a fornecer educação, saneamento básico, água e o que mais? O Código Civil na Constituição, né? Saúde, enfim. É, não sei se eu estou lá, né? Você quer divulgar. É, Constituição. Vamos bater pobre, você falou que a gente fala de direito, cara. Ela obriga o Estado a fornecer água, saneamento básico e, como bem essencial, o Estado deveria fornecer tudo isso sem custo nenhum. Deveria. Não, é, em contrapartida, você tem que, assim, considerar que para eles fazerem isso chegar até você, existiu uma movimentação de pessoas e tal, mas aí a gente vai entrar num contexto muito político. Eu também acho que a gente vai... Daqui a pouco eu vou estar falando não à privatização da Sabesp aqui no seu podcast. A gente vai entrar no viés, a gente vai entrar no viés que não vai ser legal. Não é o que a gente quer. Mas não deixa não, pessoal, privatizar a Sabesp. Começou. Pô, a minha esposa, ela fez... Ela é engenheira ambiental. Ela fez na FATEC. Pô, a guerra que era para não privatizar era um absurdo. Acho que até hoje. Minha esposa pode falar melhor que eu sou um cara que não conta muito bem as histórias. Mas, cara, ela fala que sempre, em época de eleição, tem mais galera falando não à privatização da Sabesp. Mas foi privatizado? Não, não. Está em discussão ainda, eu acho. Não, acho que vai ser. Para ser sincero, eu não estou tão por dentro, mas ele está em discussão. Tem muitos grupos sociais que estão... Vamos mudar isso. Que estão... Então, eu estou querendo falar das comunidades, batendo um papo antes aqui, que a gente não ia querer criar polêmica. A gente vai começar na Sabesp e vai... Revolução Armada e aí... Não, Revolução Armada e aí... Não, ainda não. Mas estão precisando. Estou falando? Está feliz agora, rapaz? Não, não. Não, é isso que você queria, né? Está feliz? Brincadeira, pessoal. Ficou contra as armas, eu não... Então, nada disso. Ficou contra o meu coração. Até sempre. Brincadeira. Vai, está feliz? Cara, que bom, mano. Que bom que isso seja mais descontraído possível, mano. Para onde a gente vai agora? O podcast é seu. É nosso. Está escrito para... Como que é o... O mundo é nosso. O mundo é nosso. O mundo é nosso, cara. O mundo é nosso. E o que a gente está fazendo para esse mundo ser nosso? Nossa, eu ia entrar em um assunto totalmente irrelevante. Você meteu essa filosofia agora. Eu estou, mano... Você ia meter um irrelevante? Eu ia precisar de uns 10 minutos refletir aqui. Eu ia meter um irrelevante. Eu ia falar de BBB, mano. Putz, aí... Também é importante. Eu gosto bastante, inclusive. Eu vou poder debater tanto assim, eu acho. Caramba, vamos entrar no que o Cassiano falou, pô. O que a gente está fazendo para um mundo ser relevante, mano? Meu Deus do céu. Você não quer engajamento? BBB, cara. Depois. Depois a gente vai ao BBB. Gente, coloca na hashtag aí Fala de BBB. Cara, o que a gente está fazendo para o mundo ser nosso? Para a gente ser relevante de alguma forma, mano? Eu acho que vai de todos nós aqui hoje. Nós somos três homens, adultos e pais, né? Então, eu acho que o principal passo para a gente ter relevância nesse mundo, fazer esse mundo um lugar melhor, é a gente educar nossos filhos da melhor forma possível. À medida que a gente pode ajudar uma pessoa, assim como eu fui ajudado lá atrás, assim como eu consegui ajudar o Willi de uma certa forma, assim como você conseguiu me ajudar de uma certa forma, se a gente passar isso para os nossos filhos, para os nossos próximos, que quando a gente ajuda as pessoas, a gente não está se dividindo, a gente está somando, está multiplicando, é justamente... A gente vai, mano, para muito mais longe, cara. Pode falar. Pode falar. Não, 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 já. Não, eu ia perder... Eu perdi o corte? Não, o corte já foi top. Foi top? Se você não fazer esse corte e não ser quem passou, não corta mais. Cara, eu acho muito... Cara, a gente... Enfim, eu vou entrar no assunto do BBB, porque eu não sou de assistir. Só deixa o Willi falar, então, o que ele acha fazer para o mundo, e depois a gente vai para o assunto do BBB. O que eu ia fazer com o mundo? É, é, é. Porque para a gente ter uma... É, para ter um... Boa, boa, boa. Desculpa, viu? Ah, cara, eu não sei. Acho que nunca mais vou ser convidado. Eu acho que a gente faz a diferença na vida de, muitas vezes, de uma pessoa de cada vez. Hoje, né, que a gente tem mais visibilidade em muitos assuntos, né, os assuntos correm por conta da tecnologia e tal, eu acredito que a gente consegue chegar, né, a mensagem, como a gente estava falando, consegue chegar a mais pessoas. Mas eu sempre tento pensar, assim, em uma pessoa de cada vez, sabe? Então, as ações que a gente faz, que envolve aí um serviço social, que a gente entende como uma contribuição social para ajudar as crianças que sofrem com deficiência intelectual, por exemplo, eu tento tratar sempre um de cada vez ali, né? Então, eu acho que ajudando uma pessoa de cada vez, independente de quantas vão ser no final, eu acho que é a maneira mais fácil da gente... Aproveitando esse engajamento que você falou, a gente... Só para esclarecer as pessoas aqui, o Willi me procurou há uns dois anos atrás, que a gente começou? Isso, isso, né? Há uns dois anos atrás, com um nicho de... De clientes. Acho que vai fazer três anos. Três anos atrás, é. Não, não, mano. Quatro, pô. Quatro anos atrás. Não. Não, não. Três anos. Três anos, Rafa. Acho que vai fazer três anos. Três anos, Rafa. Acho que vai fazer três anos. Vai fazer três anos. Com um nicho de... É, caralho. Tá bom. Tudo bem. Não, é que eu tenho dado uma marca aqui na cabeça que eu não posso comentar. Três anos. Né? É, porque é o seguinte, cara. O Willi, ele procurou a gente, né? O Willi, o Rafa e tal. A gente achou um nicho de mercado, né? Pode dizer assim, né? Tirar um pouco da humanização. Tá chegando aí. Tá chegando aí. Se você tem... Se você quer candidato, ser candidato e procura os meninos, porque os meninos é bom no eleitoral, hein? Já foi, já foi. Só com contrato, tá, pessoal? Não, eu tô falando social. Eleitoral, não. Eleitoral não. Eleitoral faz mais. Eleitoral... Isso é mágica no eleitoral. Não, mas o eleitoral faz mais tempo. Não, mas eu tava falando social. Não, tá fazendo eleitoral. Ah, tá falando das crianças. É, das crianças. O eleitoral faz mais tempo. Vou fazer o corte. De novo, tá? Pausa. Voltando, voltando. O Willi e o Rafa me procuraram pra gente começar a desenvolver o trabalho com crianças com deficiência intelectual, né? O governo, né? O Estado, a Prefeitura, eles têm a obrigação de colocar um professor adicional na sala de aula pra essas crianças. Sim, sim. Então, a gente entrou com mais de 100 processos já, né? Sim, sim. Já tem... Então, temos uns 200 processos, né? Quase um pró-bolo, né? É, então, na verdade, assim, a gente... A gente só tem uma taxa de custo, né? A gente trata com uma contribuição social, né? Uma contribuição social. Porque fazer sem uma contrapartida é complicado. Mas a gente conseguiu o êxito em todos esses processos. Então, das nossas crianças, todas já têm... Sim. Só na rede estadual do Auto-Tietê. Suzano Ferraz ali, né? A gente conseguiu bastante. A Lugia das Cruzes também. O Estado pediu... O recupero pediu... Entrou com recurso em 31 e perdeu os 31, né? Ele entrou com recurso em todos. Ele entendeu todos. Ele sempre perde. Porque, assim, é um direito fundamental, é constitucional e ele tem que fazer isso. E subsidiado pelo ECA também, né? Exatamente, exatamente. Ele tem que fazer isso. Só que eles ficam... Ah, eles ficam se eximindo da responsabilidade. Até porque do custo, né? De você colocar um professor para uma criança específica, né? Exatamente. Às vezes é a que pode ter para mais de uma criança, né? É, exatamente. Só que nem todas as salas têm mais de uma criança, né? Geralmente, no recurso, o desembargador propõe isso. Que não seja exclusivo para uma criança, mas que seja pelo menos para três crianças, desde que elas sejam da mesma sala. Mas isso, assim, como eu falei, é uma coisa de cada vez. Então, são decisões judiciais de casos pontuais. Porque, assim, o pai e a mãe têm direito de ir lá na delegacia de ensino, na Secretaria de Educação Municipal, e pedir esse professor auxiliar, esse auxiliar de classe para cuidar da criança. Mas, assim, geralmente, eles fogem da responsabilidade e eles não dão. Então, né? A gente viu aí uma forma de forçar a eles cumprirem com o que muda aí, né? Cara, falando isso, é muito legal, né, cara? A gente está conseguindo mudar a vida de crianças, né? Exatamente. Então... Corte para uma família que tem uma criança que necessita dessa necessidade. Necessita dessa necessidade que é redundante, né? É redundante, sim. Mas não é da criança. Que necessita disso. Não, sim. É da família. Sim, então. Mas é para todo mundo, cara. Mais um corte ferido. Mais um corte ferido. Pô, cansei. Não vai ter corte do Cassiano, pô. Poxa, que mancada, cara. Mas até para os companheiros de sala, cara. Sim, mas é todo mundo, cara. Para todo mundo, para o professor. Para todo mundo. É, mesmo. É sensacional, cara. Os professores, enfim, não só a grande maioria, mas eles não estão preparados para cuidar dessa criança. Pelo menos, os relatos que a gente vê, cara, a criança que tem um tipo de... Eu não posso errar o termo. É, de deficiência intelectual. Pode falar. Não acho que não tem. O professor tirava da sala e deixava na diretoria. Isso constante. Ou deixava a criança de castigo. Porque não tem... É que acho que isso daí também não sabia, cara. Assim, não é que não sabia, mas antes a gente... Ninguém procurava um diagnóstico para uma diferença que não fosse uma diferença física ou uma diferença gritante. Ninguém sabia tratar disso, né? Exatamente, exatamente. E aí alguém começou a ver, né, que tem uma diferença que ela pode ser tratada de uma forma diferente e aí começou a trazer. E aí, né, explodiu, né, centenas de milhares de casos, né? Só aqui na região de São Paulo. E sabe que uma coisa muito legal é a gente é pequenininho, mas fomos os pioneiros. porque depois de dois anos que teve um boom e a galera começou a pegar. É que a gente não faz marketing. É que assim, é que não dá para mercantilizar também porque, né, tem as questões da OAB e tal. Mas assim, a gente... O boca a boca, cara, às vezes o pessoal me liga, olha, peguei seu número em tal ONG. Eu não sei aonde é a ONG, quem que é a ONG. Ah, tal professor, tal médico, passou seu telefone. E aí a gente atende. E o maneiro que é o seguinte, né, cara? Olha, ultimamente, cada vez mais surgindo o diagnóstico dos nós de crianças com necessidades, né? Nessas questões. Então, a gente, de uma certa forma, foi relevante demais para mudar essa corrente, né? A forma de pensar das pessoas referente a essas crianças. Sim, sim. Porque, pô, imagine como essa criança chegava da escola, cara. Como ela era tratada na escola. Imagine como o professor se sentia por não saber como lidar com essa criança. imagine como coleguinha de sala ia lidar. Então, quando você coloca um profissional ali de apoio, você consegue fazer com que a criança interaja, absorva mais, chegue em casa tranquila. O pai fica despreocupado, a mãe fica despreocupada. Então, tipo assim, e geralmente, quem tem essas necessidades são as pessoas que não têm condições de pagar uma escola particular para uma criança, uma escola específica para uma criança, né? A fono, porque a criança... A fono, exatamente. Tudo isso requer custo. O governo dá, dá, mas nem todo mundo consegue ter acesso a isso e chegar lá, né? Eles vão alegar aquela... Como que é? Lá, do possível? Esqueci como que fala. Mas aí é falta de informação, porque o Estado... Sim, tem bastante. Porque a informação, eles não querem que a informação chegue, mas o Estado, ele tem braços para fornecer isso. Sim, foi isso. Mas o Estado não quer... A gente... Parou, parou, cortou, 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 cortou. Defensoria Pública, irmão. Não, a gente não entrar no contexto político, mas eu acho que tem que ser dito, cara. Não, não, não. Vamos entrar, cara. Vamos complicar... Que há pouco... Minha esposa está falando que está legal. Há pouco foi expedido um decreto autorizando a entrada de um profissional ou do pai a cuidar dessa criança em sala de aula, né? Ele estava com essa na ponta da língua. Eu estava. Ele estava falando isso aqui faz sempre, viu, gente? Eu estou desde a semana passada falando isso aonde eu vou. Então, ele autorizando que ou o pai ou um profissional indicado pelo pai acompanhasse a criança em sala de aula. Então, assim, ele está fugindo de uma responsabilidade e passando essa responsabilidade para o pai, para o particular. Então, assim, são, às vezes, muitos pais que não podem contratar um convênio para ter um profissional de fora. São pais que têm mais filhos, que não podem passar o dia com o filho na escola. Então, assim, ao invés de ajudar e cooperar com o que está acontecendo, com essa revolução na questão do ensino para essas crianças, que é o que está acontecendo agora, ele arrumou um jeito, o governo arrumou um jeito de atrapalhar. Isso eu digo especificamente aqui em São Paulo, não sei nos outros estados como isso anda. E, assim, esse decreto, esse decreto, ele autoriza tudo isso e tal, mas, assim, ele não tira a responsabilidade constitucional que o Estado tem de prover educação, não tira a responsabilidade que o Estado tem de amparar as pessoas com deficiência, como está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, assim, não consigo entender como eles chegaram a esse consenso e pediram um decreto nessa forma. Vai servir para algumas pessoas? Vai, porque muitas pessoas têm condições de pagar um convênio e o convênio pode possibilitar um profissional. Mas, assim, e na periferia, que o pai, a mãe, infelizmente, não consegue, às vezes, tem mais filhos, isso sem julgamento, sem fazer valor de juízo nenhum, que, né, eu não tenho nada a ver com a vida de quem tem mais filhos, quem não tem, mas eu digo assim, como ele, ao invés de ajudar essa pessoa a progredir, ele atrapalha, sabe? E quem está sofrendo mais com isso são as famílias das crianças que sofrem com deficiência intelectual. Então, assim, lógico que tem um movimento muito grande que é contra, né, está brigando por isso, mas é complicado a gente entender como aquele que tem que ajudar a organizar, ele ajuda uma bagunça, né? Mas, enfim. Eu não vou esticar o chiclete porque nós combinamos que a gente não vai falar de política. Eu não vou expor minha opinião. Eu não estou falando de política, tá, pessoal? Não, não, é uma pegada que eu te falei. A gente discute muito, a gente entra numa guerrilha, numa batalha de informação que eu estou certo, o outro está errado, e isso não está sendo benéfico para nós. Sim, sim. E aí eu... E outra, né, cara, a gente não está respeitando o princípio da democracia, cara. Sim, cara, aí você vai entrar num... Não, mas assim, só para pontuar. Essa batalha é a falta do respeito da democracia, cara. Só para pontuar. O meu candidato não ganhou, mas ele foi eleito de forma democrática, eu tenho que respeitar, eu posso não gostar, mas tenho que respeitar. Eu sou cristão, e sabe o que eu fazia? Eu não gostei, a minha existência foi atingida. Mas sabe o que eu fazia? Eu orava todo dia para que a gente fosse gerido. gerido? É gerido? Não, gerido não. É, pode ser também. Que a gente tivesse uma gestão muito saudável. Governado. Governado de uma forma saudável para todos, porque independente se não foi o que eu... Seja ele em âmbito municipal, governamental, presidencial. Então, mas assim, na verdade eu não... E hoje eu orei para o braço do Willi crescer, funcionar. Sabia isso? Eu orava o que... Crescer é bom. Mas voltar, não é crescer. Cara, mas você sempre teve uma fé, meu, indiscutível. eu agradeço suas energias positivas. Mas eu orava para ele, falei, irmão, deixa eu orar pelo seu braço que não está funcionando aí. Só que, cara, eu... Deixando bem claro que eu não sou cético, tá? Eu tenho muita fé, não a esse ponto seu, mas eu tenho muita fé, acho muito legal e eu estou rindo por conta do Willi, não por conta da sua fé. Não estou desenhando da sua fé. Estou desenhando do Willi que deu risada aqui porque você falou que eu orava pelo braço dele. Eu estou rindo dele, não é de você nem da sua fé. Né? Que a gente sabe, pô. Não, eu não tenho nada contra a fé de ninguém, eu apoio todos vocês. Quem eu sou para ser cancelado? Você? Coloca aí, coloca no YouTube, Best May. Foi derrubado esse vídeo, Rafael. Não foi não. Foi. Eu vou achar aqui. Foi derrubado. Por que foi derrubado? Foi derrubado. O vídeo principal de 12 anos foi derrubado. Por quê? Porque o canal acabou. Cara, mano, o que está acontecendo com ele, mano? Está vivendo a vida, cara. Cara, não, mas ele está muito diferente, mano. Está, está. Cara, ele é o cara. Inclusive, esse cara você tem que trazer aqui. Mas não tem... Então... Você quer... Quando você quer? Coloca a ideia no alço aqui, mano. Sabe que uma coisa... Eu vou trazer ele. Sabe aqueles caras lá, o Willi é de Barbados? Sei, sei. Tipo, está parecendo o Willi é de Barbados aqui. Não está? Não está? Ah, mas outra pergunta. Vocês pintam a barba? Eu não. O Willi pinta a barba. Quem pinta a barba, mano? Mano, por que só... Às vezes eu tomo banho e ela fica mais... Por que só a menina é branca e vocês... Vocês são mais velhos do que eu, porra. Você tem o quê? Aí você forçou a barra, meu amigo. Mano, eu estou com 36, mano. Você está com o quê? 36, mano. Para, Rafa. Pô, minha esposa não mexe. Eu estou com 36. O que é 36? Você não sabe que ano. 86. Ele está com 36. É, eu faço em dezembro, porra. Você está com 38, queridão. 37. Não, eu vou fazer 38. Esse cara não sabe nem quanto ano ele tem, né? Eu estou com 36. Eu estou com 36. E ainda faz a conta errada esse. Ah, faz a conta errada. Eu falei, está chapado. Eu não estou te falando, mano. Mas por que vocês não têm cabelo branco e eu tenho? Cabelo branco eu tenho pra caramba. Mas eu não estou, né? Você pinta? Não, que pinta, meu. Não. Lógico que tem ali, não. Não dá pra ver. Ah, eu não sei, cara. Eu tenho muito cabelo branco. Eu estou de trança. Aí dá uma maquiada. Mas a barba também não tem. Mas três é tranquilo. E eu estou ficando careca, cara. Eu estou inventando tudo moda no cabelo. Quanto tempo você está usando a trança? Ah, essa daqui eu coloquei semana passada. É, tem que tomar cuidado. Se você achar que eu fui um careca, você não pode fazer mais trança, não. Você tem que fazer porque vai cair de qualquer forma. É hereditar isso. Você tem que fazer... Quando eu fiz também trança, eu senti diferença depois do meu cabelo de... de ficar mais ralo, sabe? Eu fiquei pensando. É a idade o nome disso. É, não tem nada a ver. Será que eu vou ficar careca, bicho? Você tem seus... Já está careca, irmão. Você tem na família careca? Não, eu não careca. Cara, não, pera aí. Olha onde está esse bocão que é. Para, velho. Quer falar da trança, irmão? Onde está a entrada lá, velho? Porra, cara. Não pode falar palavrão aqui. Pode falar palavrão. Mas desculpa, pessoal. Que maneiro, que maneiro. O que você ia falar do Big Brother, cara? Cara, minha esposa falou... A minha esposa falou... Cara, estava tão legal. Vocês vão querer entrar no Big Brother. Está vendo? Eu falei, agora que você trouxe de novo, vai ter que falar, pô. Não, pô, não. Não, cara. Mano, eu não assisto o Big Brother. Eu comecei a assistir por causa da situação que estava acontecendo com o Davi, independente do que é certo e do que é errado. Mas eu acho que, na sociedade, pessoas que têm a mesma tonalidade de pele que a nossa passam por isso, mano. Exatamente do que ele passou, mano. E vê que o menino tem um coração bom com 21 anos, tem uma mentalidade diferente. Falou, cara, é isso, mano. É essa mensagem que a gente tem que passar. A gente não tem que abaixar a cabeça para ninguém. A gente tem que conquistar nossos espaços. E o nosso espaço nunca vai ser dado. Pelo contrário, mano. Tipo, todo mundo quer nos derrubar de todas as formas possíveis. Cara, é assim, né, Rafa? O Willis não acompanha nada. Eu sei quem é, cara. Mas você não acompanha o reality, né? Dizer que eu assisto... Cara, eu assisto. Não assisto, cara. E, assim, eu entendo que... Ele é uma pessoa, não ele é fácil. Ele é o quê? Não é uma pessoa fácil de se lidar. Mas a forma como ele é tratado e como as pessoas trataram ele foi surreal, assim, né? E o cara, mesmo brigado com todo mundo, ele ia lá e servia as pessoas porque era dele. Porque o coração dele é muito bom, cara. O cara esforçado, guerreirão. E, cara, é nítido que a branquitude... Não queria... Mas vamos, né, cara? Vamos mudar de assunto, porque senão a gente vai entrar... Não consigo, eu não consigo. A gente vai entrar no papo racial e no que a gente quer. Verdade, a gente não quer pegar esse raio. O que a gente quer é mostrar que a gente conseguiu, que a gente conquistou nossos objetivos e tem muito mais. É que, na verdade, eu ainda não consegui nada. Brincadeira. Pô, mas você é advogado. Não, eu tô brincando, cara. Pra mim, foi uma grande realização. Foi uma luta, foi um muro que eu derrubei, assim, que tava imenso pra mim, que eu tô enchendo o saco, falando que eu não conquistei nada. Eu tô muito valor nisso, sim. Você tá com uma Tucson preta aí embaixo, pô. Devendo até o... Falar. Cara, e qual que é o próximo? Hoje eu tô só me divertindo. Ela falou que eu tô aqui pra... Tô aqui só pra tirar onda. A gente veio pra falar a verdade. Eu quero colocar o Willis só no meu, só. Não, demorou. Tô preparado. Só preciso chegar em casa, tá, pessoal? Por que chegar em casa? Tô brincando, que a gente entrou num contexto político aqui, eu comecei a meter o pau aqui. Só pra lá. A gente tá tentando evitar falar sobre isso, porque a mensagem que a gente quer... Eu quero que esse vídeo seja um dos mais assistidos do canal. E eu quero que vocês voltem constantemente. A gente vai falar isso pra todo mundo, né? Sim, é que... Acho que ele vai falar pra todo mundo. Inclusive, ele falou isso há pouco. Eu também acho, mas tudo bem. Com quem? Eu quero que você volta de novo aqui. Não, voltar de novo... Volta de novo é complicado, né? Não, mas eu queria que isso aqui... A gente vai mudar de novo. A gente vai pra uma casa agora. E mais próximo de vocês. A gente podia fazer um churrasco no próximo na casa, na inauguração, enrolando resenha, um churrasco. Tipo o Rango Bravo? Tipo o Rango Bravo. Essa parada. Legal, mas... Não vou cozinhar pra nenhuma armanja aqui não, hein? Já vou avisar brincadeira. Não, mas eu sirvo. Eu gosto de servir as pessoas. Ele manda bem pra caramba, cara. Mas é mentira. Quem faz bem é o Luizinho, faz um churrasco bom. Não, mas todo mundo faz bem. Da turma de vocês, da jantinha lá, todo mundo é fera. Não, eu sou ruim. Não, mas quando eu fui, foi top. Acho que alguém fez. Porque eu sou ruim, mano. Sim. Tá bom, rapaz. Tipo, não se pera. Pega um escoito aí. A ideia era, primeiro, pra gente comprar, a gente alugar a casa, era pra ter um espaço pra gente fazer uma cena de cozinha, mano. Que eu acho que é legal. O convívio, através da comida, é um convívio muito saudável. Sim, sim, sim. E aí, o próximo, como vai ser perto de vocês, não do Willi, que o Willi mora em Suzano. Mas é que a gente faça isso com mais frequência, porque eu acho que tá lindo o papo aqui, mano. Tá gostoso, mano. Tá legal, né? Além de estar gostoso, tá sendo informativo. É que você perdeu a oportunidade de fazer o corte, aí ninguém pegou, mano. Mas é falar pra galera que tem filhos, que passam por qualquer tipo de problema, que o Estado, ele é responsável pela salgência do seu filho, mano. Claro, dentro da escola, com certeza. Não só dentro da escola, mano. É, sim, na vida como um todo, né? Então, você tem direito a uma aposentadoria, não? Mas tem direito ao LOAS? É, é que o LOAS a gente já vai entrar num contexto de renda, né? Vai olhar essa questão. mas, assim, quanto à questão da escola, eu até ia falar aquela hora que a gente tava concluindo aqui o assunto, que eu acho um absurdo o cara ser responsável pela questão e ele passar a responsabilidade pros pais e, assim, de uma forma totalmente arbitrária. Não tem lei federal que fale que ele tem, que ele pode fazer isso, entendeu? E, assim, enfim, às vezes, em vez de ajudar e organizar as famílias, que é esse o intuito, né? Do governo, né? Ele acaba fugindo disso. Você pergunta aí? Cara, minha esposa. Primeiro, o Tubarão falando que são feras. É, BBB não... Não... BB não, ECA. É, que orgulho do doutor Willi, 37 anos, e que eu queimo panela. Acho que é isso. Obrigado, Camila. Como sempre, você é muito esclarecedora. E ela falou pra eu usar Grecin 2000. Ela falou, tá na hora de eu começar a pintar a minha barba. Grecin, sabe o que é dele? Ah, não sei. Mas, cara, eu acho... Eu queria que eu ficasse meu cavaiá que grisalhão. Eu acho maneiro pra caramba, cara. Sai um fiozinho assim. Se eu tô você, eu deixo só o cavaiá que grisalhão. Eu acho maneiro, maneirasso. Que perigoso, hein? Maneirasso. Que minha mulher não escute isso, que ela odeia o cavaiá. Beijo, mozão. Cara, então, eu cortei o seu corte, né? Todos os cortes você cortou. Caramba, mano. Será que não vai dar pra fazer um... Não precisa. Quem quiser ver o vivo na íntegra. Ah, tudo, né? Boa. Cara, voltando. Mas eu acho que é importante, além de tudo que a gente tá falando, mas a gente tá passando informação. Que é importante. A mãe tem direito, o Estado tem obrigações. E eu acho que a gente tá aqui pra auxiliar a gente. Sim, claro. De todas as formas possíveis. Se você tem alguma situação, cara, tem um monte de advogado. E advogados bons aqui que estão disponíveis. Tem a doutora Naira, que ela é especialista no trabalhista. Previdenciário também. Previdenciário. Aí tem o Bruno, que é especialista no trabalhista. Quem mais? Tem o Cassi, que é complice, né? Tá fazendo complice? Cara, não tô fazendo complice, Lito. Sou formado, tenho tudo. Quer dizer, o complice ensinou, mas eu acabo trabalhando hoje em dia com alguns dos pilares do complice, né? Controle, gestão de risco, mavelmente processo. É complice. É complice. Só que não com esse nome, né? A gente empresta serviços. Pode falar, desculpa. Agora a gente participa. Pode continuar? Não, assim, o doutor Willi, cara, nas questões sociais, né? Voltando para esse fio da meada. Antes disso, mas é doutor que pode? Eu tenho que chamar de doutor? Não, eu tô falando doutor... Então, você quer discutir isso aí? Isso aí não importa. Para mim, pode me chamar até de... Eu só quero que eu usasse um pouco de doutor. Você acha que não tem que ser chamado de doutor? Você acha? Cara, o doutor é quem faz doutorado. Você acha isso? Não, eu não ligo para isso. Ah, também acho que é só um título, né? Que a gente usa... Eu, por exemplo, quando você usa, vai falar para o outro colega. O Willi não, porque é o Willi. Mas conheci um advogado, ô doutor, tudo bem? É normal. Isso é o usual, o costume. É que, assim, eu acho também que a advocacia, ela tem um respeito que deveria, sim, ser tratado diferente. Porque você está lidando com questões, assim, primordiais. Você está lidando com a liberdade de uma pessoa, por exemplo. Você está lidando com situações que podem mudar a vida de uma pessoa para sempre. Então, assim, lá atrás... Quando foi... O lixo é essencial? O lixo? Meu Deus do céu! A retirada do lixo é essencial? A retirada, sim. Então, por que a gente não valoriza tanto os lixeiros? A gente valoriza, sim. Chega no final do ano, é que você mora em apartamento, né? Você é boy. Você mora em apartamento. Mas chega no final do ano, o lixeiro passa lá na rua, o pessoal não dá uma gratificação, por exemplo. Isso é um reconhecimento. Alguém é obrigado a dar? Ninguém é obrigado. Mas, assim, não estou dizendo... Como eu posso explicar isso? Eu acho que o Rafa quer falar o seguinte. Por que o lixeiro não é valorizado profissionalmente pela sociedade, pelo Estado, pela Prefeitura, pelo próximo? porque ele exerce uma atividade tão essencial para a nossa existência como sociedade e ele não é remunerado para isso, ele não é valorizado para isso, não é reconhecido para isso. E ele não é chamado de doutor por isso. E ele não é chamado de doutor por isso. O porquê disso? O doutor é porque o Dom Pedro não decretou. Teoricamente, né? Mas também não quero desmerecer ninguém falando isso. Não, mas eles geram polêmicas, mas eu acho que, cara... É que nem eu falei, eu acho, assim, que é uma profissão, né? Que nem o médico, por exemplo. O médico lida com a vida ali, né? Na questão de... Google. Google dá o diagnóstico de melhor que médico. Não, jamais, cara. Aí tá verão. Esse cara do... Você tá muito na internet, velho. Esse cara do BI aí. Você tá muito na internet, porque não tem como... Ô, cara. Médico é uma situação que eu não consigo... Que é alguém, sim, que tem que ser muito valorizado. O médico... Mais do que o Guari? Cara, o cara te abrir saber o que tem que fazer aí, pra mim, isso aí é uma coisa, assim... Cara, o nosso corpo é uma máquina. Ele já tá estruturado. O cara é de exatas, cara. Não tem como você queira fazer um X na pegada. Não, cara. E, mano, vem o robozinho cortando. Essa pessoa morre. Essa pessoa morre. O médico vai lá e fala pra pessoa... Tudo pro Rafa é robozinho, cara. Seu... A gente, por exemplo, aqui, a gente tem que dar notícias ruins, às vezes. Tudo pro Rafa é robozinho. É raro, mas acontece. Acontece. É raro, mas acontece. Você tem que ir lá e falar, pô, você perdeu o processo. Ah, você vai ter que pagar. Beleza, você tá lidando ali com uma questão que mexe no emocional e no financeiro da pessoa. Mas agora, imagina você ter que chegar pra uma criança, por exemplo. Aliás, pra uma criança não vai falar. Mas imagina você chegar pra uma esposa que ficou lá com quatro, cinco crianças e você falar pra ela assim, pô, seu marido morreu na mesa de cirurgia. É uma responsabilidade... Não tem comparação, né? Que eu não queria pra mim, entendeu? Então, assim, nesse contexto da questão, né, a gente falando do médico, eu acho, sim, que tem profissões que elas devem ser vistas de um olho de responsabilidade maior que outras. Não que as outras não sejam necessárias. Porque, assim, a gente tem como clássico aquelas profissões, né? Médico, advogado, engenheiro... Sim, sim. O arquiteto, o dentista, né? São as profissões glamour, vamos dizer assim. Porque foi constituído isso e embutido na sociedade que é assim, o advogado é aquele que cuida do direito das pessoas, né? Que zela pra que a pessoa não seja prejudicada. O médico é a vida, é tudo, cara. É, ele é o... Ele é o que manda. O engenheiro é o que constrói. Se não tiver construção, não tem mobilidade. A responsabilidade de um engenheiro, cara. O cara construiu uma ponte, a ponte cai, morre milhares de pessoas. É uma responsabilidade. Só que a gente não dá pra colocar no mesmo patamar isso, obviamente. Até porque não tem como colocar. Só que assim, a gente não valoriza um professor tanto quanto merecia ser valorizado. Sim. Nossa, se não fosse um professor, eu não teria feito direito, cara. Não teria. Eu tive uma professora, inclusive, na escola, lógico, na escola, né? Mas, enfim, eu tive uma professora, a professora Kátia, que eu era uma rebelde, brincalhão, assim, não de mal educado, mas de brincar e tal. E uma vez, na sala de aula, ela falou que ela ia pegar o ônibus comigo e eu ia estar de social carregando uma maleta. Eu dei risada, cara. Dei risada dela. Dei risada dela. Falei... Só se for procurando emprego, professora. Teve um dia que eu estava voltando do escritório, cansado pra caramba. Ela está... Eu fui lá pro fundo do ônibus e fui descer, ela estava sentada no banco perto da porta, cara. Eu olhei pra ela, assim, bicho, e era numa época que eu estava tão perturbado com tanta coisa na minha vida que eu olhei pra cara dela e falei, meu, não acredito, velho. Só faltava essa. Que maneiro. Inclusive, quando eu passei na OAB, que saiu o resultado e tal, teve um dia que eu estava voltando pra casa e eu passei na frente da casa dela e ela estava lá fora da casa dela. Eu chamei ela, cara. Chamei ela. Falei, professora, me dá um minuto. Falei, você lembra de mim? Ela falou, claro. E ele deu risada. Porque, enfim, rebeldia, não vou contar aqui minhas artes. Conta, cara. Não, não vou falar. Estou brincando, estou brincando. Desculpa. Não vou falar, não. Mas, enfim, ela falou, claro que eu lembro de você e tal. E aí eu falei, eu falei, a senhora lembra que um dia a senhora falou isso, 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 isso pra mim? Aí ela, acho que ela não lembrava, né? Ela falou assim, ah, não sei e tal. E aí? Falei, eu fui aprovado na UAB. E aí eu, tipo assim, ela sorriu e eu vi que ela gostou disso. E, né, não sei o que passou na cabeça dela, lógico, mas eu pensei, falei, poxa, talvez, não foi uma profecia, não é isso que eu quero dizer. Mas, talvez, se ela não tivesse me falado aquilo, por exemplo, não teria soado esse efeito. Exatamente, exatamente. Se o professor, se o professor Wander Escudeiro, lá que eu procuro ele até hoje, porque eu queria contar pra ele também, se ele não tivesse falado pra mim uma vez que você devia fazer direito, talvez eu não tivesse ido fazer direito, talvez eu tivesse seguido o fluxo da sociedade que eu tava. Que nem eu falei, eu trabalhei em construção civil, né, eu podia ter tentado, sei, partir pra engenharia ali e tal, e não era algo que era pra mim. Então, eu não fui, mesmo, não, nunca trabalhando em nada na parte do direito, escritório, nenhum, nunca tinha trabalhado em nada disso. Eu fui fazer a universidade, né, fui pra universidade, pra faculdade de direito, e no mês que eu comecei, no mês seguinte, eu arrumei um emprego no escritório, de office boy, e as coisas foram acontecendo. Que bonitinho, esse olho brilhar, cara. Cara, mas você viu que maneira? Você assistiu aquele filme de um cara, de um mexicano, eu acho, que entra na NASA? Não, eu esqueci o nome desse filme. Ah, eu sei, mas eu não cheguei a assistir, mano. Cara, é bem essa onda, o cara, a família dele colhia, trabalhava na agricultura, na horta, assim e tal. E o sonho dele era ser um astronauta, e ele foi até pro, participou de uma expedição e tal. E cara, é muito legal, esse maneiro, né, a persistência das pessoas, né? E às vezes as pessoas lançam palavras pra gente, que no nosso subconsciente aquilo gera um efeito muito grande. Sim, sim. Porque ele teve uma professora na escola, que ele era muito inteligente, que falou assim, que ele fez o desenho dele sendo astronauta e entregou pra ela. E quando ele foi pra NASA, os familiares vão lá, né, pro lançamento, ele levou a professora. É muito barato, cara. Assista esse filme, eu não sei o nome desse filme. Depois a gente coloca na descrição ou marca no YouTube aqui o trailer e alguma coisa. Alguma coisa, se você souber, né, por favor. Muito maneiro. Então, que nem eu falei, não é que foi uma profecia, nada, mas é como o Cassio falou. Se talvez não tivesse falado, não tinha surtido o efeito que surtiu na minha vida. Talvez não tivesse dado o estopim de eu falar, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e acabou. Cara, eu preciso fazer, você tá falando, e eu preciso ser grato com a minha mãe, eu tenho várias mães, e minha mãe Odete, eu falei no vídeo da saúde, que ela fazia 12 ovos pra mim, pra eu comer, e ela ficou muito chateada, porque ela falou, pô, você tá falando que comia 12 ovos, e eu peço desculpa pra minha mãe, que não são 12 ovos, ela fazia 6 só, e eu tomava biotano e fontura, porque era a melhor saída que você achou, eu te amo, mãe, desculpa, eu preciso fazer esse corte pra mandar pra senhora, é isso. Porque ela tá bem barata comigo, mano. Justo, né? Justo. Porque eu falei que eu engordei por culpa dela, porque eu comia 12 ovos, e não é verdade, eu te amo, mãe. Você engordou, porque tem outro ator, velho? Você engordou, porque, meu? Olha, não foi ovo, não. Não foi ovo, não. Tinha garoto que os 12, os 6, o biotônico, não tem nada a ver com isso. Caramba, meu velho. Eu tô tão confortável com essa formação que eu queria, eu sei que de todos os compromissos que vocês têm, mas eu queria tornar esse programa um programa, pelo menos semanal, se eu não puder, pelo menos mensal, pra gente aqui colocar até no nome lá, o mundo é nosso. Eu sei que pra vocês é difícil vir, mas eu vou achar, eu vou criar, tem um fórum, tá abrindo isso aqui perto, vou criar audiências aqui pra vocês irem aqui pra não ter desculpa. ontem foi quinta, quarta-feira, eu tava na Zona Sul aqui, é longe, meu velho. Nossa. Desculpa, sensação de Urubatuba, eu nunca vi isso na minha vida. Maneiro, cara, a Zona Sul, a Zona Sul é grande e a Vera mesmo, Cara, é longe, é grande, cara, é grande. É que a gente é, tudo é longe pra gente, né? Eu costumo dizer que a diferença da Zona Sul pra Zona Leste é a distância, o pessoal fala assim, é, mas eu sou Zona Sul, mas pô, o cara da Zona Sul, ele tá duas horas do centro, cara. A gente da Zona Leste tá uma. Não, agora tá 15, não sei se vocês viram que eles tão fazendo o, tem um projeto agora que tá pra sair. Tá pra sair. Ah, então até sair o cara tá duas horas, É estadual esse projeto? É. Ah, vai sair, vai sair. Mas tá organizando, tá organizando direitinho. Mas sabe do que, sabe do que eu tô falando? Vocês têm ideia? Não. Do primeiro transporte é pluvial que fala? Ah, tá, eu sei qual que é que vocês tão falando. é isso mesmo, é isso mesmo. Vai ter um, vai ter que... Até Riacho Grande, acho, É do Riacho Grande até Pinheiros. Nós somos de Pinheiros. Vai ter um naviozão. Mas o centro, meu velho, é na Praça da Sé. Rapaz, de metrô é rapidinho, agora imagina de barco, navio. Mas Zona Sul, maneiro, parabéns, vocês são guerreiros, cara. Eu sempre valorizia as pessoas que moram longe, mas agora, cara, quando trabalhava no centro, o pessoal morava em Santo Amaro, morava em... Pô, é longe, cara. No escritório o pessoal falava, você mora onde? Ah, mora em Suzano. Fala, nossa, é longe. Eu falava longe de quê? Eu trabalhei com uma menina, cara, que ela morava no Grajaú e o escritório na Vila Carrão, cara. Não, não precisa. Tô te falando três horas, ela gastava pra ir e pra voltar, velho. Não, mas seis horas por dia, no transporte público, é, guerreirona, guerreirona. Lá no escritório teve uma greve, não sei se você lembra, que teve uma greve que parou tudo e quase ninguém foi, e eu cheguei no escritório, velho. A Lígia olhou pra minha cara e falou assim, menino, como que você apareceu aqui? Você fez o zero? Aí eu falei, menino, como que você apareceu aqui? Eu falei, eu sei em vários caminhos. Inclusive fiz uma trilha que veio até aqui. Exatamente. Só que chegou no horário. Cheguei no horário. Ah, tá de sacanagem. Sem gastar o táxi. Sem gastar o táxi. Sem gastar o táxi. Muito maneiro. E é legal porque isso não valeu de nada. Valeu sim, velho. Não, mas polêmica. A gente falou que não ia criar polêmica. O combinado foi não criar polêmica. Eu teria muitos motivos pra reclamar, sabe? Mas não é ideia aqui. Sim, também nem quero. Mas assim, pensar sobre a oportunidade, talvez, mesmo que foram oportunidades difíceis de eu executar, eu não teria em outro lugar a mesma oportunidade. As pessoas que, que nem você, as pessoas que me ajudaram a caminhar, pra mim são muito relevantes. Então eu agradeço a oportunidade. Que nem o chefe de expedição lá que mandou você no mercado. Ah, eu carregava uma mala, cara. Eu carregava uma mala pra Borja Lagoa do tamanho dessa cadeira aqui, bicho. Tinha que pegar ônibus, cara. Aí a gente brigou já várias vezes. E um dia que eu briguei lá, eu falei, não, cara, eu não vou carregar essa mala não. Eu falei, ah, mas o meu office boy carrega. Eu falei, meu amigo, acho que você não tá percebendo. Que a gente tem uma diferença aqui, bem gritante aqui. Eu não vou carregar mais isso aí. E aí foi trocando. Tanto é que eu carregava primeiro uma malona e depois que passaram eu. Eu falei, não, eu não vou carregar essa mala mais. Aí pegaram uma mala menor. Aí a gente teve uma discussão por causa de Vale Transporte, sei lá. Sei que foi uma discussão que a gente teve lá. Eu fiquei nervoso também. Falei, não, mas eu também não vou carregar essa mala mais. Falei, pegando ônibus aí, carregando mala, cara. Puxando essa mala, arrastando com uma mão só. Falei, não vou fazer mais isso. Aí arrumaram uma mochila. Aí, depois da mochila, passou um tempo. Eu falei, eu não quero mais trabalhar aqui. me ajuda a entrar para outro lugar. Aí eles falam, meu Deus, esse menino aí, ele se adapta e fala, não, aqui não dá mais. Vamos sair fora. Muito bom, muito bom, Rafa, muito bom. E aí, daqui a gente tem mais, ficar mais dois meses aqui e a gente vai lá, provavelmente, para Falei, para Vila Madalena. E ali vai ser uma casa mais próxima de vocês. Então, eu espero que a gente consiga fazer pelo menos uma vez por semana ou uma vez por mês. Uma vez por mês, Rafa. Uma vez por semana não dá. Uma por mês, não dá. Muito difícil. Cara, se você viu os números que a gente está batendo ali, talvez você mude de ideia. Aí começa a entrar um patrocínio novo. Irmão, é assim, um dinheirinho bom. Cara, não tem problema, mas imagina, cara, sei lá. Não, mas não, mas você imagina entrar numa graninha boa. Eu sou capricorniano, eu sei disso. Você é que, mas você é cristão? O quê? Você não é cristão? Acredito em Deus, Jesus Cristo, o que que está a ver? Acredito em signo. Jesus Cristo, Deus fez você de uma forma única. Mas, peraí. Não tem como colocar, são doze formas e você segue uma mesma... Tudo bem. Mas é que pessoas que nascem no mesmo período, elas podem ter características diferentes, parecidas, não podem? Porque as pessoas que nascem na África, elas são o quê? Africanos. E elas não têm a mesma característica? Não são na sua maioria negras? Sim. As pessoas que nascem no Oriente, elas são o quê? Na sua maioria o quê? Olho puxado. Então, as pessoas que nascem no mesmo período, elas não podem ter as mesmas características de personalidade? Não, mas aí estou falando de raça e personalidade. coisas diferentes. Não, cara, não vou ser... Jesus Cristo fez nada. É melhor nós não entrar nesse contexto aí, não. Eu acho. Porque a divergência do que foi Jesus Cristo aqui vai ser grande. Jesus Cristo é um exemplo. Não, sim, é um exemplo. Jesus Cristo foi o fã clube dele que é o problema. Complicado. Concordo, o fã clube dele é um pouco conturbado. Complicado. Tá ok? É. Desculpa aí, foi mal. Minha esposa está assistindo, está mal empolgado aí. A gente sempre avacalha. Desculpa, Camila, eu sei que eu sempre avacalho. Eu não frequento nenhuma religião. Camila, me desculpa, eu avacalho sempre, perdão. Eu fui criado na igreja católica, mas eu não frequento nenhuma religião. O cara gosta, ele não percebeu que a gente tinha que trocar. Quando eu saí, quando terminou a faculdade, eu queria me aproximar de algum serviço social. A primeira coisa, eu fui falar com a minha avó, que a minha avó é da igreja e tal, e aí ela falou, procura uma pastoral. Tem as pastorais que eles fazem serviço social. E aí a primeira pastoral que eu entrei foi a pastoral carcerária para fazer visita em presídio, para ter um diálogo com os presos, enfim. E aí é uma coisa que muita gente critica, que, tipo, o que você vai fazer lá e tal? E isso aqui, eu nem mesmo sei explicar a verdade. Foi assim, uma coisa que aconteceu. Ah, mas é muito legal, cara. Mas assim, a instituição, as instituições, elas têm esse poder, né? Elas têm a facilidade de você conseguir trabalhar de formas mais próximas, Fazer o bem uma igreja, um centro espírita, um terreiro. Sim, sim, sim. Eles têm, por lidar com pessoas, eles têm a facilidade de fazer o bem de uma forma muito legal, né? Eu acho que isso que importa, né? E seguindo os principais mandamentos que Deus deixou para a gente, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e seu próximo ponto. Você faz isso, o resto, cara, seja você crente, evangélico, espírita, candomblescista, humandista, budista, meu, tá tudo certo. Eu, na minha concepção, penso assim. A salvação é individual, mano. E eu não tenho que forçar ninguém a fazer nada, mano. Eu tenho que transbordar na vida das pessoas, mano. E a minha maneira de transbordar, ele tá coçando ali. Você tá em perigo, rapaz, brincadeira. A maneira que eu transbordo na vida das pessoas não é forçando elas seguirem o que eu acredito, mano. Mas é deixando... A minha maneira de servir vocês e potencializar o sonho de vocês é a maneira que eu entendo que Cristo age no Espírito Santo age na nossa vida. E isso é uma crença minha. E eu não vou obrigar vocês a seguirem a minha crença, mas não é isso. E a galera que tá assistindo o canal, a maioria, pô... Sabe quem sabe? Porque se a minha avó não brigou, meu amigo, você que não vai... Mas, cara, o que mudou muito minha vida, Rafa, nos meus últimos anos, minha forma de pensar, eu, por ter sido criado dentro da igreja, eu sempre tive um receio, uma certeza das outras religiões, que eles são todos errados, cara, que é o de uma ignorância tão tamanha, é uma ignorância tão tamanha na minha concepção, na minha concepção. Cara, faz o bem, velho. Faz o bem, não atraso lá de ninguém que tá tudo certo. Seja ela onde você estiver. Ó, corta. Pau! Partiu. Cara, eu ia filosofar sobre isso, mas, cara, o que é importante, mano, eu tenho que estar ligado ao que eu acredito e eu não posso ser prepotente em julgar a religião do outro, falar que o outro é o demônio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que transbordar na vida das pessoas, mano. E eu não tenho que apontar o dedo pra ninguém, mano. Porque dentro, cara, entraram nesses assuntos polêmicos, mas dentro do contexto de cultural e existência, pra mim, foram as piores, os piores momentos da minha vida foram ocasionados por pessoas que se dizem evangélicas, mano. de uma forma muito cruel, muito cruel mesmo. Eu falo, cara, e as pessoas que não são, que me deram um apoio, tá ligado? De alguma forma. E eu falo, cara, eu não posso, e eu não quero nem entrar nesse mérito, mas eu não posso não conviver com essas pessoas que me fizeram mal, mas eu tenho me transbordado, ixi, vamos entrar num papo. É, eu acho que não vai ser legal. É, cara, tá bem... Ó, a gente já tava aqui pra acabar, Rafa. Tava aqui. Ia acabar aqui, de repente, mano. E agora, o que a gente faz? Então, achamos bom a gente continuar falando sobre o governo do Estado. A gente podia deixar umas perguntas pra galera, a gente marca daqui o meio da gente volta pra interagir com as perguntas que a galera faz. O que você acha? Faz uma caixinha, pô. Uma caixinha de perguntas? É, o que você acha? Por mim, tudo bem. As pessoas falam temas aleatórios. E, tipo, se eu quiser, eu vou fazer uma pergunta aqui, se eu quiser ter uma assessoria jurídica de graça, vocês atendem de graça? De graça? É. Como assim de graça? Eu não quero pagar. Poxa, cara. Se é só justo? Por que você não vai na defensoria pública? Isso que eu ia perguntar. Se é só justo não pagar, o Estado te fornece um defensor público. Mas é bom. Eu não tô aqui pra jogar valores. Eu me inscrevi na defensoria pública. Então, eu já entendi a sua resposta. Então, assim, bom? É, lógico que é. Por que não? Lógico que é bom. Você, sendo um defensor público, você atende da mesma forma sendo pago? Eu acho que a atenção pro cliente vai ser um pouco diferente, talvez por causa da demanda, né? Que a gente, trabalhando pra defensoria pública, talvez você tenha uma demanda maior que ela não tem, em contrapartida, um valor de honorários como você teria numa contratação particular. Então, você vai acabar, não que não vai dar atenção, mas você vai ter outras prioridades que você não pode perder, né? Agora, o tratamento, eu acredito que seja igual, né? Não sei, cara. Eu acho que você... É que assim, eu... Eu acho que você tá cagoetando aí. Não, cara, não tô... Você não vendeu bem o peixe, não. É porque assim, eu sou de Suzano. Não, cara, sabe? É complicado você falar disso, sabe por quê? Porque é muito diferente, é muito diferente. Se você for pegar, basta você olhar numa tabela, né? Eu não vou falar aqui de valores, mas assim, basta você olhar numa tabela quanto a OAB sugere que você deve cobrar num honorário e quanto um defensor público ganha pra fazer um caso. Mas se a gente for entrar nesse mérito de quanto a OAB vale, nós temos que bater em todos os grandes escritórios de advocacia. Porque ninguém remunera esses advogados com o piso da ordem. Mas o que eu quero dizer é assim... E aí você cobra um divórcio com 4 mil, o advogado vai falar, o outro advogado vai cobrar mil. Por quê? Porque é oferta e procura. Sim, mas assim, o que eu quero dizer... Então tipo, você não consegue... Não vou entrar em polêmica, não vou entrar. É que assim, eu não tô nem falando... Não, mas eu não tô nem falando sobre juízo de valor, se é certo ou se é errado, tá? Tô falando assim, você observar a diferença ali. Não, eu não vou entrar nesse contexto, eu não quero discutir isso, se tá certo, se tá errado, eu não quero discutir isso. Rafa, vamos... Mas assim, se você pegar... Basta o pessoal que pode procurar. Procura na tabela da OAB quanto é pra fazer um júri numa contratação particular e procura na tabela da Defesoria quanto é pra fazer um júri. Quanto que um defensor ganha? Um defensor público concursado é diferente. Não, um defensor público... Um conveniado com a OAB lá, pra fazer um júri, ele não ganha nem 2 mil reais, cara. Um júri, um júri, um júri demanda um trabalho assim, imenso, cara. Fora que você vai ter que argumentar lá e vai ter que, não vou dizer livrar a cara da pessoa, mas você vai ter que falar por ela... Fazer com que ela tenha um julgamento justo, né? Exatamente. Você vai ter que fazer com que ela tenha um julgamento justo lá no tribunal, cara. Não é que nem assim. A gente pega... Tem casos que a gente pega que a gente não vai na audiência. O caso das crianças, por exemplo, que é uma situação de direito fundamental... Não tem audiência. Não tem audiência. Porque não tem fatos a serem esclarecidos no direito material. É o juiz mandar ali pra uma perícia. Agora, se pegar um fato criminoso, um júri, ele demanda um trabalho imenso que às vezes o cara... Esse cara foi inocente. Você não vai fazer o júri corretamente? Você não vai livrar o cara? Que orgulho do meu menino. É verdade. Essa semana... Eu fui fazer audiência em São Caetano, aquele dia. Fui fazer audiência em São Caetano. E eu saí de lá... Só coloca ele na boira e ele só me põe furado. Só deixa bem claro aqui, tá? Não, São Caetano é longe, tá? Diga-se de passagem. Não, eu tô falando uma boa audiência. Uma boa, boa, boa. Uma boa mesmo. Meu filho, é faz daquela outra lá. A parte contrária não foi, então foi tranquilinha. Faz cinco minutos, eu já levantei e fui embora. Mas eu saí de lá e fui para o Foro da Barra Funda. Fui lá para o... O Guimarães. É. Fui lá para o Marguimarães e aí eu sentei lá para assistir um júri, cara. E era o defensor público que estava fazendo isso. Maneiro, pô. E eu fiquei lá. Fiquei umas duas, três horas lá assistindo o júri e depois eu falei, ah, vou embora. Aí eu passei lá no João Mendes para comprar um livro e fui para casa. Mas eu queria fazer disso até um hábito, porque assim, eu queria ter mais contato com a questão do direito penal, né? Que eu acho importante, que nem eu falei aqui há pouco, que eu acho que é uma matéria que ela lida diretamente com um bem muito precioso, que é a sua liberdade, né? Então é algo que eu me sinto motivado a estar ali em torno. E, bom, e é isso. Eu fui lá, assisti um júri lá, fiquei lá pesado. O Cassiano, ele já está em passeio e a gente estava subindo num hype, aí começou a dar um... Aí o Cassiano, queira ir embora. Acabou, já deu a cota. Não, cara. Eu queria que a gente deixasse uma mensagem por que o mundo é nosso, por que conquistamos um patamar legal, acho que todos vocês estão conquistando, mas a gente quer conquistar muito mais, mano. A gente quer... Pô, você carregou ele, ele está carregando o outro, mas eu quero que a gente chegue num patamar muito maior. Tipo, o que eu estou fazendo agora? O que eu achei bem claro, tá? Deixa eu focar no seu, cara. Quando? Para essa aqui. Essa aqui? É. Quando o senhor me chama, eu não fico querendo ir embora, não. Deixar bem claro aqui, tá? Se eu quisesse ir embora, eu não teria vindo. Tá certo? Deixar bem claro aqui. Agora eu vou embora? Agora eu vou. Estou brincando. Cara, eu quero que a gente deixe uma mensagem aqui muito positiva que a gente vai alcançar outros patamares para a galera olhar para vocês e falar, mano, pô, os caras conseguiram, eu posso também. Eu quero ter vocês como referência e que vocês deixem o contato de vocês nas redes sociais para a galera procurar se tiver precisão de alguma ajuda. Tipo, pô, é advogado novo, é estagiário, ou pensa em fazer uma faculdade de direito, ou pensa em fazer alguma coisa que vocês já passaram para entrar em contato com vocês que eu acho importante. Manter um herói. Acho que vocês são um herói de um... Não, que isso. É, não, eu falei... Então, na verdade, eu sou meio anti-herói nesse... Eu andava com ele muito tempo e falava, cara, o povo precisa de um herói, o povo é carente de herói. Então, qualquer coisa, eles já acham que é o novo Messias. E eu... Bom, eu não vim salvar ninguém, pessoal, assim. Ai, meu Deus do céu. Não vim nem pretendo, mas... Cara, é muito louco, né? Eu acho que, assim, gente, o Willy é a pessoa mais indicada para qualquer tipo de contato. Ele é melhor que nós dois para isso, e você sabe muito bem disso. Não, não, não é não. Para contato, para recebimento de contato e direcionamento das coisas? Não, não, não. Não, não. Não é com você, então. Estão do lado de vocês, não sei. Comigo funciona muito bem. Tem coisa que, entendeu? A gente tem um probleminha com a questão da audiência, a gente tem um probleminha com a questão do contato. É que os meus problemas são pontuais, entendeu? Porque, meu... É difícil resolver. Não, não, você me coloca nas boas. É que ele me colocou numa sexta-feira, minha, sexta-feira? Passada? Foi a do... Não fala o nome. Não, foi do rapaz lá da Paraíba, né? Foi o que tivemos que instruir. É. Tivemos o quê? Tevemos que instruir a audiência. Não, é tranquilo. Graças a Deus, hoje em dia, isso não é uma dificuldade mais, né? Mas não é aquela audiência babinha, igual eu coloquei ele na boa, que não tem que fazer nada. Não, mas coloquei em duas de boa lá. Poxa, quem sofre tanto também tem direito de demonstrar. O acordo já estava feito, já chegou lá pra... Ah, tá ótimo. Só assinar aqui. Sereno Fute de Quintal. Na próxima, será que o pessoal que deu o calote aí, a Naira, o Alan e o Denis, eles conseguem vir? Cara, a gente pode conversar, né? Não sei. Cara, mas eu gostei muito desse formato, mano. Gostei, eu acho que... que dá pra fluir bem, né? Tipo, ou vocês podem vir... Bom, eu sempre tive dificuldade de falar em público, né? Não, mas você, cara, você conduziu... Não é em público, digamos assim. É em público, mas assim, não tem pessoas me olhando, né? Mas você conduziu muito bem, mano. Você conduziu muito bem. O que? Tipo, fazer... Já que vocês não podem vir toda semana, tipo, fazer... É, toda semana aí eu vou ter que fazer um vale aí de combustível. Cara, eu vou atrás de patrocínio pra isso aqui agora. Maravilha. Vou pegar, fazer uns cortes bonitos e falar eu vou atrás de patrocínio. Então pode marcar pra terça-feira de manhã. Não, eu vou... De verdade, eu vou atrás de patrocínio pra gente, pra patrocinar o mundo é nosso. Juro. De verdade, mano. Tô feliz. Vai dar certo. Posso mandar uma mensagem pra minha senhora? Deve, mano. Eu sei que eu tô longe, tá tarde. A culpa é desse senhor aqui, ó. Olha bem pra esse cidadão. Tá? A culpa é dele. Vamos ver se ele vai pagar a janta, pelo menos, né? Ô. Ah, eu tenho que mandar um beijo. Eu não sei se eles estão assistindo, mas tem que mandar um beijo. Bozão, Andresa. Beijo. Iaia do pai, filha. Te amo muito. Mãe. Ah, seu pai tem que vir aqui. Convite tá feito de novo. Meu pai, Claudio Líci da Silva. Sei se é sexta-feira que vem, não, acho que eu trago meu pai. Ou na segunda? Fechou, fechou. Fechou? Vou falar com ele. Fala, manda um beijo pro Antônio. Não, manda um beijo pro Antônio. E pro Antônio. Calma, calma. Minha vez agora. Verdade. O Antônio, porque o Antônio já tava bravo antes de eu sair. Que ele queria saber se eu ia falar dele aqui no podcast. Te amo, filho. E um beijo pra Suxa e pra Sacha também. Tem um cara que tem que vir aqui ver esse cara aqui? Deixa eu ver se é esse cara aqui. Olha aí. Vai falando dele. Então, ele faz um trabalho comunitário essencial na cidade de líder lá. Ele é um líder comunitário, meu, incrível. E ele merece vir aqui falar com um pouco a história dele. É muito maneiro, cara. Tem bastante cara pra te trazer? Ah, você quer? Meu primo de sangue. Alguém já pediu pra trazer ele aqui, mano. Tá voando, hein, moleque? Tá voando, hein, moleque? Da hora, da hora. Tamo junto. Tem uma rapaziada pra trazer aqui legal. E aí, Rafa? Vamos fazer, mano. É, não demorou. Tá, mas aí a gente pode fazer o Mundo é Nosso. O Mundo é Nosso convida? É. Pegou o link? Pegou o link? Pegou o código? Me deixa, hein? Olha como você está, hein? Olha, eu tenho vários grupos dos canais e eu mandei um que esse cara tava no Maurício Marquini, não. Esse cara do código? É, o Paulo Marçal. Ele tava num programa no Maurício Meireles. E aí, ele meteu assim, pô, tem moleque lá que tá fazendo o corte, fazendo essas paradas que a gente faz aqui, que a Natália, a Natália e a gente fazem. É... Ah, tem moleque que tá fazendo isso e ganhando 600 mil por mês. Aí, eu mandei no grupo lá. O Bruno ficou bravo. O Bruno falou, você é louco? Isso não fecha a conta. Como tem moleque ganhando 600 mil por mês e você não corte? Vé, assisti ele na Fritada. Ah, mas os caras ramelaram. Acho que quem fritou foi ele que fritou os caras, na verdade. Não, no final, sim. Acho que... Ah, eu acho que... Mas teve... Não, mas teve umas... Meteu dinheiro lá. Mano, que sacada genial, mano. Ele é bom, ele é bom. Mano, sabe o que esse cara... Isso ele foi bom. Eu não gosto dele, mas isso ele foi bom. Pô, uma piada boa, tô sem conto. Você é louco, mano. Que... Mano, ele quebrou os caras, mano. Não, mas eu gostei de algumas fritadas lá. Não, mano. Mano, os caras são bons pra caramba. Os caras deveriam fritar ele de verdade. Os caras passaram a mão na cabeça do cara, por quê, mano? Não se prepararam. Acho que eles não se prepararam pra aquele... Isso é louco. Os caras queriam muito. O Léo Lins veio... Mas não se prepararam. Ah, se prepararam. Não se prepararam. Tem... O que que você... Cara, eu ia falar duas coisas que eu acho importante que é a atualidade. Você viu que em Goiás a polícia civil invadiu a casa errada. Vocês não viram isso? Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Tipo, os caras... Cinco horas da manhã, a polícia se juntou de uma casa, de uma família, meteu a cara, meteu e o endereço tava errado. Deu uma bochinha. Deu uma bochinha. Você não viu isso, não? Estagiário não levou um cor, não? Outra coisa. E o Ria saindo da delegacia? Nossa, isso aí... Eu tava vendo hoje, eu tava vendo no celular, o Antônio ouviu, cara. Falei, que cara louco, pai. Não sei o quê. Maluco, mas ele fez uma música... É legal, é o Vergonha pra Mídia lá. Um e dois? Exatamente disso. Legal. É que eu não sei o contexto também, do que aconteceu. O moleque, ele tava na Ferrari dele, ele ia gravar um clipe, e aí a polícia prendeu. Apreendeu, ele foi esclarecer o porquê. A Ferrari era vermelha, só que num papel, no documento, tava preta. Então, aprenderam por isso. Tipo, isso virou um rebuliço, mano. Só que o moleque, mano... Saiu maloqueiro, brabo. Peraí, só com vocês aqui. Eu sou o artista número um do Spotify, do YouTube e da Diesel. Segue lá. Ninguém vai me parar. Aí ele falou, é do Datena? Ô, Datena, sai bem o que você ia falar comigo. Mano, ele é... Marketing pesado. Enfim. Legal, legal. Maneiro. Acabou já a vibe? Vamos pro próximo o mundo da nossa convida? É isso, né? O caminho. Pra um primeiro, nesse formato, o que vocês acharam? Ah, gostei, cara. Pra mim, tranquilo. Enfim, não tenho muito o que dizer. Gostei de participar, de conversar, falar um pouco sobre a minha história, dar uma militada aqui no Desbaratino. Bem de leve. Bem de leve. Mostrar uma posição política, né? Mas, enfim, é isso. E foi muito difícil você sair da cavarna pra estar aqui hoje. É o homem da montanha. Benito de Paula. Sentiram o Zaratustra agora, hein? O homem da montanha. Não, cara. Zaratustra. Não é. Onde o cara vai? O Zaratustra foi morar na caverna. Que orgulho, que orgulho. Se perguntar pro Antônio, você sabe quem é o Zaratustra, Antônio? Fala, o Zaratustra, pai. Foi morar na caverna com 30 anos. Pô, mas quem escreveu o Zaratustra? Ah, então. Não vamos entrar nesse método, né? Chega de dar ibope pra esse cara. O super-homem. É, o super-homem, exatamente. Como que é? Uber... Ubermente? Enfim, tem um termo lá. Não sei direito. Mas, voltando, sobre sair da caverna. Bom, desde que eu saí do escritório, eu trabalho em home office, né, cara? Então, assim, raramente. Eu vou precisar estar na rua. E eu gosto de ficar em casa. É tranquilo. Totalmente oposto, cara. Advogado de chinelo, bermuda, sem camiseta. Maravilha. Eu sou totalmente oposto, cara. Eu sou rua demais, cara. Não, eu gosto de ir pra rua também, cara. Eu sou rua demais, cara. Mas, assim, eu acho que eu fiquei tanto tempo pegando transporte, cara, que eu cheguei um tempo que... Pô, pra mim, tranquilo. Ficar em casa, legal. Porque você mora perto, viu, legal? Ali, você sai aqui de Itaquera e pega a linha vermelha aqui, mas eu venho lá do... Eu pego primeiro um... Como dizia a Gi lá no escritório, eu pego uma chalanda pra chegar até o bote. Você sabe onde eu me formei, né? Onde? Universidade de Bras Cubas. Ah! Eu trabalhei no Morumbi. Puta, né? Pegou? Um rolê. Um rolê. Então eu sei o que você fala. E você vem no ar-condicionado da Tucson. Ele tá vindo de metrô. Não, não. Hoje eu venho de metrô. No ar-condicionado da Tucson. Nós vamos voltar juntos, que eu não sei voltar. Ou da carona de Tucson. Não sei voltar. Pô, tá vendo que o investimento ia valer a pena? Até a carona de Tucson não ganhada, meu papai. Só sem voltar. Só sem... Chegar na Amador Bueno sem voltar. Senão sem voltar. Do ladinho de casa. Cara, e você? O que você achou? Ah, sempre ponto aqui, né? Eu acho que dessa vez a gente foi um papo totalmente descontraído, a Vera mesmo, né? A gente falou besteira, ficou à vontade, deu risada, né? Botamos pilha no menininho aqui pra ele ficar solto. Cuidado, cuidado. O bicho sofre. O bicho sofre. No banho tá a língua na boca. É maneiro demais. Eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. E é muito bom, cara, ver... Eu sempre já falei isso pra ele. Quando ele passou na ordem, eu mandei essa mensagem pra ele. Não sei se ele vai lembrar. Que o orgulho que eu tenho desse moleque aqui é absurdo, cara. Ele é fora de série. Por toda a história de vida dele, conseguiu o que ele conseguiu, o que ele está conseguindo, ver onde ele está. Hoje a gente está na mesma prateleira, porque a OBD pode ser mais nova que a minha, ou mais velha, não sei. A anuidade é a mesma, meu velho. Só talvez um pouquinho mais barato que a primeira. A minha é isso que eu ia falar, a minha é mais barata. Então é a primeira um pouquinho mais barata. Mas assim, ela é vermelhinha igual e faz tudo certo. E é muito legal, cara. Estar batendo esse papo com uma pessoa que eu pude ajudar, que eu tive o privilégio de acompanhar o desenvolvimento e o crescimento dele. Estar aqui com você, que você é meu parceiro de miliano, de outros carnavais. E falar que advogado, pra mim, é tudo farinha do meu saco, mano. Não muda, mano. Estou brincando, mano. Qual é, meu copado? De verdade, eu tenho orgulho de vocês e eu quero continuar servindo vocês pra vocês alcançarem um patamar muito diferente do que vocês estão hoje. Vocês estão num patamar bom, mas eu quero ver vocês num patamar muito maior ainda. E o que eu puder fazer, estou aqui pra servir de verdade. E é só o começo, mano. Gostei muito do mundo é nosso. Cara, tem potencial. Aí é lógico que vai ser difícil, porque vocês não saem da caverna. Um sai muito e o outro sai pouco. É bem isso mesmo. Um nunca tá na caverna, o outro tá fora na caverna. Mas eu quero continuar servindo vocês, pra vocês conquistarem a saúde de vocês. E é isso, mano. É pegar... Tá tendo... Esse momento a gente tem que estar divulgado. Pô, você tem direito, mano. Você tem direito. E minha ação, espero que saiba. É, vai sair, pô. Tem que incluir. É só incluir o LGPD. Mas essa aí, essa semana não, que hoje é sexta, né? Processo civil, ninguém foi preso. Eu falo sempre isso lá em casa. Alguém do civil manda uma mensagem e fala Alguém foi preso, pelo amor de Deus? Ninguém foi preso. Vamos devagar, pessoal. Vamos devagar. Cara, você tem que fazer um contrato hoje ainda. Agora equilibrei. Tem um chat de APD. Vamos fazer ali. Te mostro rapidinho como faz. E respeita. Para esse meu... Contratinho? Lá vem ele. Para esse meu... Contratinho? Lá vem ele. Para, para. Cara, espero de verdade. O próximo passo é abolir a prova da ordem. Certeza. O juiz vai ser robô. Para falar do juiz, ele vai julgar baseado nos fatos. Cara, mas a prova da ordem, para mim, não deveria existir. Isso eu concordo com você. Então pronto, mano. Então é isso. Ou, assim... Não vou discutir isso. Foi tanta luta para passar. Gente, muito obrigado. Pessoal, vocês têm que passar. Gente, muito obrigado. Valeu. Desculpa o tanto de groselha que eu falei. Mas o Rafa é assim. Ele faz a gente falar groselha. Desculpa nada. Estou brincando. Estou brincando. Muito obrigado, Rafa. A gente está aqui para se divertir com a vossa informação. Espero que tenha levado o entretenimento. Uma mensagem positiva. Cara, a gente tem um monte de canal. E nesse nicho aqui tem um excelentíssimo podcast com o Lucas. Moleque bom. Esse é o outro padrão. Mas é voltado para o jurídico. De uma forma descontraída. Descontraída, não. Uma forma trazendo solução e menos burocracia. Então é excelentíssimo podcast. Dá uma moral lá também. E é isso. Pô, ajuda a gente, mano. Ajuda esse projeto a acontecer. O mundo é nosso com vida. Fechou? Vou assinar o contrato com você já. Vou ligar até para o Bruno gerar o contrato. Fechou? Faz o contrato no... Você tem que ligar o contrato? No chat de entender. No chat de entender que faz o contrato? Ah, me respeita. Não, mas aí vocês topam fazer o mundo... Uma vez por mês, você falou? Pode ser. Não, mas aí se trazer a Naira, trazer o Alan, trazer o Denis, dá para fazer mais, mano. Aí reveza. É que eu acho que não vai ter a mesma sintonia, né, mano? Eu acho que... É, a gente vai conversando. Não, mas eu acho que... Vamos pôr no papel. Eu acho que não tem a mesma sintonia, né? No papel é o modo de dizer, né? Vamos estruturar isso. Acho que os três aqui cairiam no Mundo com Vida. Vamos ver se com eles sairia dessa forma. Eu acho que eles têm que vir. Independente do Mundo com Vida ou não, eles têm que vir. É isso. Cara, mas que... Doutor, segura que o bagulho é louco, hein? Não, mas vamos deixar eles sozinhos também. Estou brincando, estou botando pilha. E vamos deixar eles sozinhos também. Foi muito tranquilo aqui. Foi muito bom, muito diferente, muita conversa aí. Tranquilo. Você está batendo 200. Esse aqui é o 197, mais três a gente faz 200. Eu acho que é isso, mano. Estamos crescendo, estamos com os patrocínios bons. Agora eu quero patrocínio para esse aqui. Então, se você é preto, ajuda a gente. Como a gente pode conseguir um patrocínio bom? Ah, isso aqui é da Colab, hein, mano? Você que é o... Ramon, Ramon, parceiro. Ramon só usou ele. Ele parou de mandar mensagem. Todo mês ele mandava, porque eu todo mês eu comprava uma. Aí eu não sei o que aconteceu com ele. Você falou que você me viu usando roupa de lá aí. Falei, pô. Foi indicação sobre? Falei que foi indicação sua. Mas não foi indicação sua. Eu sei, mas você falou que você sabia que eu usava. Não, mas eu falei que eu vi você no seu Instagram, mas não foi isso. Eu estava procurando, vi lá a Colab e eu fui lá e comprei. É muito bom. O Ramon, sensacional. O conceito dele é totalmente maneiro. Gente, Colab Bazar, top, top. Procura, procura, procura que é muito bom. Muito bom. Muito bom. É isso. Eu vou mandar para ele e falar, pô, mano, se você não está mandando mais mensagem, eu não estou comprando mais, mano. Se mandar mensagem, eu vou comprar de novo. Qual? Na próxima, mês que vem? Mês que vem. Se ele me passar trabalho, eu compro um kit que vai vir aqui de Colab. Se chegar, pode deixar. Pode ficar tranquilo. Agora vai chegar, mas a gente vai dar algum jeito de chegar os cortezinhos em quem quer fazer um trampo. Quem está procurando no Google o assunto que a gente colocou no corte. Então, assim, na verdade é a questão das crianças. Eu sempre costumo falar para os pais dessa forma. Eu falo, ó, ele fala, mas quanto que é? Eu falo, olha, a gente não cobra honorário. Eu peço uma contribuição social, porque é um projeto que a gente queria manter em pé, né, mas eu não posso fazer sem nenhum custo, né? Então, a gente pede um valor simbólico de R$500,00, cara. Aumentou? É. Três anos também? Você queria... Eu não sabia que aumentou, mas... Está do lado de quem, cara? Não, mas se você for comparar com uma... Está entrando no seu bolso? Não chega mais ação para mim, não, cara. Está entrando no meu, não. O cara publicou 80 sentenças a semana e não saiu uma publicação no meu nome. Falei, caramba, ele pegou tudo para ele, mano. Não soltou, você acredita, mano? Poxa, mano, é sério que você aumentou? Agora que eu consegui assinar. Não, mas o Cassiano sabe desse aumento aí faz tempo. E não é um aumento. Não é um aumento, eu sei. Não é um aumento. Você sabia? Mas não chegou ainda, não. Desde quando esse aumento aí? Não. Pô, a gente tem um horário para cobrar lá, tem... Ave Maria. Eu estou... Não. Mas os iniciais não estão entrando mais para mim. Agora é só o que passou. Pô, nem seu mãe está entrando para mim, mano. Por que seu mãe está entrando para mim? Eu acho que está entrando. Se não está entrando para você... O meu está vindo... O que vocês estão sugerindo aqui? Pô, eu só elogiei o cara. Levantei a moral do cara. E o cara vem... Só te quero bem, Cassiano. Mas o cara compartilha comigo de novo. Calma, calma. Compartilha comigo de novo. Não vamos usar palavras tão fortes. Ei, às vezes um churrasquinho no final de semana ajudava muito, cara. Era bom, hein? Era bom. Colocar uma gasolina, comprar um ovo de páscoa... Vocês viram quando estava ovo de páscoa? Eu comprei, eu comprei... É, sonho de bolsa, um saquinho... Pô, inteligente, você. Eu sei lá, você finalizou ser capitalista. Você é refém do sistema capitalista. A Aline fez. A gente comprou chocolate. A Aline fez o... A Aline fez o... Sei lá. Está ficando escuro? Acho que desceu aquela... Aquela lâmpa do Daniel. Ah, aquela lâmpa desceu. Fechou. Mas é isso. Então, não apoiar porque eu quero brigar com ele. Agora que ele não mandou mais. Não, brigar comigo não. Vamos voltar para a questão aí. Quem vai pagar a pizza? Quem vai pagar a pizza? Você, é verdade. Você, você. Eu achei que estava no 200, conta ainda. Você. Não, nunca foi 200. Primeiro... 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 Não, o começo era 300. Não, era 200. Primeiro que eu... De casa eu falei assim, ô, tem estacionamento aí. No começo era 200. Era 200. Viu? Você era louco. Mas era no começo, bem no começo. Lógico que não. Você sabia. Você aumentou para 300 depois? Ah, para, Rafa, para. A gente saiu... Mano, não é... Não, era 150. Só para deixar claro. Era 150. Só para deixar claro. Não era pagamento de honorário. Não, não, gente. Não, não. Estava mercantilizando essa situação. Era uma contribuição social para a gente poder manter um projeto. Sim, era até para a gente poder continuar atendendo a estrutura, né? Então, a gente foi de 200, a gente foi para 350. E aí, depois para 500. Só que assim, eu tenho... Mas faz quanto tempo que está com o quê? Mas esse 500 é parcelado em 20 vezes. É, quantas vezes por 20. Não tem essa questão de... A gente está brincando aqui porque a gente brinca mesmo, mas a ideia é que isso ajude a manter o projeto, né? É basicamente isso, mano. É ajudar... Não é ajudar, mano. Mas é uma ajuda de custo. É uma forma de se ajudar, cara. Porque se você for ver uma ação judicial... É muito mais caro. O partido é 10 vezes mais. Não tem comparação, né? É assim, só para manter... Conseguir manter isso funcionando, né? A gente pede uma contribuição. Se no futuro a gente tivesse um patrocinador... E tivesse uma condição de fazer isso de uma forma pró-bônomo, eu com certeza faria. Sem nenhum problema, entendeu? Acho que a ideia é até essa, né? Só que... A gente conseguir atingir um patamar de que essas ações a gente consiga fazer... Exatamente, exatamente. A ideia é essa, né? Só que... Cara, a minha ideia é ter, tipo, um advogado... Fazer um consórcio. Não é consórcio que fala, mas ter um convênio de advogados, né, mano? Aí seria tranquilo. O cara precisa de advogado, qualquer hora, ele paga uma mensalidade para a associação. Tem sindicato com mais inscrito. Dos mais variados ofícios. É, mas eu... Não, eu queria uma carteira... Eu não vejo mais com ele. Eu não vejo mais com ele. Eu só queria uma carteira de cliente, só uma porra. Não, legal. Que pague mensal. É que, assim, a gente tenta fazer as coisas de uma forma autônoma, né? Então, a gente divide, né? Tarefa que chega e tal. A gente ainda não está estruturado. Nem as tarefas estão chegando mais, viu? Nem as tarefas estão chegando mais. Meu Deus do céu, gente. Pô! Pessoal, acho que é isso. Eu fiquei muito feliz de ter cobrado o Willi ao vivo. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado de alguma forma do que a gente está produzindo. E vamos para o próximo. Próximo daqui a um mês. Se vocês gostaram, curte, comenta aí que gostaram. Ou faz o hate, que o hate ajuda a gente a crescer também, mano. Sei que é... Eu não ia entrar no bagulho também, não pode. Não, não é. É isso, tamo junto. Curte, compartilha, dá uma moral pra gente. Muito obrigado. Valeu. Acabou? Acho que é isso, né? Tá ótimo. Podemos? Podemos. Devemos? Devemos. Valeu, obrigado. Vai pagar pizza? Cara, o I vai pagar. Meu Deus, gente. Tem que pagar. Primeiro que ele falou... Eu falei, tem estacionamento aí? Ele falou, tem. Eu falei, é de graça? Ele falou, é, cheguei ali embaixo, tive que pegar um títico na cancela. Eu falei, não, eu falei, eu vou pagar. Eu falei, não, eu falei. O que eu estou fazendo? Eu vi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.